da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita, na verdade, nós esperamos aqui um pouco a alternância de alguns deputados que estão nas demais comissões, mas que são signatários também. Todo o Bloco Democracia e Luta, Frei Rodrigo, assina esta importante audiência pública que, em verdade, ela é um processo, ela não é um evento. Por esta razão, ela se encaixa na metodologia de trabalho que a gente vai ter oportunidade de ouvir aqui diante dos depoimentos e também da forma como nós vamos juntos construir essa audiência pública. Nós teremos também audiência sendo transmitida ao vivo. Padre Marcelo está chegando, chamo ele para cá, também representando a Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana. E, nesta razão, a gente vai também alternar. Nós vamos aqui fazer com que esta mesa, no nosso método aqui, também com os nossos povos indígenas, se transforme em um grande círculo, de modo que quem esteja aqui também entenda essa forma circular que nós nos propusemos a fazer, essa sabedoria ancestral. Então, de maneira que vai chegando para cá também, a gente vai fazendo essa alternância. Quem utiliza a fala, às vezes, pode retornar aqui para este espaço e a gente faz isso juntos. E juntas. A finalidade desta reunião. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a função de inúmeras denúncias de agressões, ameaças e atentados. Os altos índices de violência sofridos por atingidos e atingidas pelos empreendimentos de mineração em todo o Estado. Para que sejam esclarecidos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram em São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro, no norte de Minas, por todo lugar. Não há sorte para as populações que enfrentam processos minerários. Pelo contrário. É a desgraça. E me perdoem trazer esse tema e esta palavra tão forte que soa pior do que um palavrão daqueles que atingem a alma. E, por esta razão, nós vamos aqui, então, conduzir para que este processo também de composição da mesa tenha na representação, na coerência, na ética, com que cada um e cada uma aqui vem conduzindo a própria vida. Por isso, muitos aqui são chamados, porque confundem, Simone, a própria vocação e missão numa só luta. Então, alegria de tê-los aqui. Vou convidar para que compõe a mesa, conosco, Jonas Vaz Leandro Leal, servidor da Coordenadoria da Região Metropolitana de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representando a si mesmo, e também ao Paulo César Vicente de Lima, coordenador da Coordenação de Inclusão e Mobilizações Sociais do Ministério Público de Minas Gerais, promotoria de justiça. Seja bem-vindo. Espero que seja merecedor de palma depois, que ninguém bateu palma para você vir. Convido também Wagner Dias Ferreira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, subseção do Barro Preto, OAB Minas Gerais. Seja bem-vindo, Wagner. Convido a companheira Laura de Freitas Aranha Falcão, integrante da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Quero convidar para que esteja aqui na mesa Simone da Silva, liderança de Barra Longa e toda a bacia do Rio Doce e da comunidade quilombola de Gesteira. Obrigada. Frei Rodrigo de Castro a MDE Perê. Esse MDE aqui é esse mesmo? Que fala? Membro da rede... Frei Rodrigo, a quem a gente rende aqui também, esta dedicada luta que tem feito, ele é membro da rede de igrejas mineração, coordenador da Comissão Psicopal para Ecologia Integral e Mineração do Regional Leste 2, Serem da CNBB. Convidamos Marino D'Angelo Júnior, agricultor representante da Comissão de Atingidos de Paracatu e Comunidades Rurais. Lembrando que Marino é representando aqui também as comunidades atingidas de Paracatu e Paracatu de cima, as comunidades rurais de nossa querida Mariana. Nós temos mais um local. Eu creio, eu não tenho dúvida, que como a gente está se propondo também um ambiente circular e também nesta composição de paridade, de respeito, queria pedir que um dos representantes dos nossos povos indígenas escolhidos por vocês possa, apesar de que nós temos esse espaço circular, que possa vir para cá também. O pessoal vai passar aqui para que a gente possa ter por escrito. Todos aqui são igualmente responsáveis pela condução desta nossa audiência. Quem está subindo... Vamos ver a representação dele na comunidade. Ele está subindo aqui. Assim que a gente qualificar aqui direitinho, eu falo. Estou vendo aqui também de maneira que a gente vai anotar o nome de cada um e cada uma. As cadeiras que estão agora vazias, elas precisam de vocês. Laysa, me ouve Laysa. Vocês, por favor, venham para cá. Esse auditório, ele tem esse desafio para nós. Os que não se sentem... Ou que se sentem bem onde estão, mas a gente está aqui com todo o cuidado trazendo cada um para cá. Pessoal, tem alguns ritos aqui que a gente faz como um lembrete, porque nós estamos no período eleitoral de forma que a Assembleia Legislativa e esses espaços institucionais que são mantidos com recurso nosso, recurso público, eles são chamados à atenção para algumas questões e eu pediria que vocês não aceitassem como ofensa, porque eleição não é ofensa. Faz parte do ambiente democrático e a presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda tanto os parlamentares, convidados e participantes das reuniões de eventos de qualquer natureza, para que nesta casa evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedidos de voto. O voto, não. Mas vocês, por favor, abram os olhos da população para que aumentem o nível da consciência para que não votem exatamente naqueles que promovem violência e nós sabemos quem é. Então, vocês fiquem tranquilos de apontar aqui as criminosas e criminosos. Só não peçam voto, sabendo que para esses é que a gente deve pedir que não votem mesmo. A presidência eu vou convidar os demais membros da mesa para que a gente conste também da pauta. Nós chamamos William Lima de Souza Cacique Sucupira Pataxó e Pataxó Rã-rã-rã-rãe Rã-rã-rã-rãe São Joaquim de Bicas Djalma Ramalho Gonçalves liderança do povo Aranã Caboclo do Vale do Jequitinhonha É só dar um passinho para frente mas é nesse sentido mesmo a gente se acomodar. Também foram convidados e devem estar a caminho Ailton Rodrigues Magalhães que é defensor público coordenador da Defensoria Especializada de Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais Carlos José da Silva Cacique da aldeia Arapuã Caciar Chucuru Cariri de Brumadinho a retomada indígena Cláudia Márcia Gomes Saraiva liderança da comunidade Ponte das Almorreimas Brumadinho também integrante da comissão Ponte de Almorreimas e Ava Brum Também Valéria Antônia Silva Carneiro liderança do assentamento Pastorinhas em Brumadinho Matheus de Mendonça Gonçalves Leite professor Então chegaram aí enquanto eu enquanto eu nominava Cláudia e a Lourdes e a Valéria Que bom que vieram Uma salva de palmas aí dos companheiros É assim Uma audiência pela manhã em dia de semana Com o tamanho dessa representatividade isso mostra a importância ao Eliton Também os povos que vêm aí da bacia do Rio Doce dos Cotoché dos Abricampo da bacia de São Francisco de todas as bacias e das águas de Minas Gerais Eu gostaria de pedir a vocês que se somassem nesse minuto inicial Padre Marcelo uma solicitação do povo de Itapecerica é um desafio para nós inclusive que a gente vá na raiz raiz na epistemologia no que significa cada um nome desses lugares que as pessoas hoje no mundo urbano naturalizaram de tal forma que não percebem ser a herança assim como a mãe terra o irmão vento as águas herança para que a gente cuide desse imenso presente que é a única condição da nossa vida por esta razão esse minuto de silêncio que nos pede a população de Itapecerica em memória de Marcos Júnior Santos Marcos foi encontrado morto no dia 12 de agosto depois de quase uma semana desaparecido ainda não se tem resposta sobre o que aconteceu a família e a cidade merecem uma resposta no dia 6 de agosto ele foi levado para receber atendimento médico e depois conduzido à delegacia no dia 7 de agosto o irmão do Marcos registrou seu desaparecimento no dia 12 Marcos o seu corpo foi encontrado em um local onde a população que se uniu nessas buscas na esperança de encontrá-lo já haviam passado e não encontraram o corpo aparece no mesmo local onde a população registrou fotos que já havia procurado por Marcos esta é uma chaga da violência que não pode ser naturalizada e que também tem a ver com o debate de hoje por esta razão vamos nos unir para exigir que a polícia civil a polícia militar e as autoridades deem resposta à família e à população de Itapecerica a morte desse jovem é uma mancha crescente da violência que tem a ver com a ganância também das mineradoras porque elas a tudo destrói a tudo compram mineração poluição e corrupção andam juntas eu peço que todos possam nesse minuto de silêncio clamar por justiça e transformar em requerimento esse nosso pedido para que a polícia civil de Minas Gerais o comando da polícia militar o ministério público possam se desdobrar em trabalhar para trazer esse esclarecimento à nossa população peço a todos que possam nos acompanhar minuto de silêncio em memória de Marcos Júnior Santos de Itapecerica Minas Gerais e aí Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tapecerica foi lugar do encontro de mais de 30 guardas de Congado no dia 11 de agosto. E, preservando essa tradição, essa manifestação cultural, fez uma festa tão bonita, não merecia receber tamanha violência de volta. Nesse sentido, nós vamos dar prosseguimento à audiência pública. E, para que nós possamos também trabalhar esse nosso tema, nós vamos pedir que cada um e cada uma, na tentativa de utilizar cinco minutos, para que nós possamos, a princípio, utilizar esse tempo e as apresentações, à medida que precisarem, também comuniquem, para que nós possamos, aqui juntos, vamos dizer assim, administrar bem esse tempo. O deputado que subscreve esse requerimento de comissão 8935, o regimento, nos termos do artigo 100 desse regimento, solicitei e fui acompanhado dos deputados do Bloco Democracia e Luta, do pedido desta audiência pública, para debater os altos índices de violência sofrido por atingidos e atingidas pelos empreendimentos de mineração em todos os estados de Minas Gerais. Tal requerimento também foi justificado em função de inúmeras denúncias de agressões, ameaças e atentados, que pessoas, lideranças, famílias, comunidades, vêm sofrendo em diversos territórios do estado de Minas Gerais. Importante que os órgãos públicos responsáveis pela garantia da segurança e do direito, bem como as entidades e movimentos sociais que lutam de forma democrática contra o avanço das atividades minerárias, que destroem a natureza e causam morte, sejam chamados a discutir esse tema tão relevante à vida de todos. E ainda, que sejam esclarecidos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram. Aqui a gente chamou a atenção para alguns já citados, mas tem outros que se fazem aqui também representados. Em São Joaquim de Bicas, em Brumadinho, em Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro. No último final de semana, nós tivemos a prisão da vereadora Karine, e todos acompanharam a cena truculenta de uma polícia que deveria estar para salvaguardar os direitos daquela mãe quilombola que perdeu o filho por negligência, e, no entanto, a vereadora foi algemada, espancada, violentada, e nós clamamos por justiça, esclarecimento e punição. Ao mesmo tempo, a gente traz aqui o fato do Supremo Tribunal Federal ter também não só retirado aqueles policiais federais que asfixiaram numa viatura e levaram à morte, e todos acompanharam pela TV, mas isso só não basta. Não basta afastar criminosos institucionalmente do lugar onde ocupam. Para que a gente tenha, de fato, a sensação, mas, de fato, a justiça, nós precisamos que sejam aplicadas a lei e o rigor da lei para aqueles que cometem crime. Nesse sentido, a gente também pôde aqui já montar essa mesa, e vamos trazer aqui os temas que esta Assembleia Legislativa trata, além da violência nas áreas de mineração, que é tema da audiência pública. Nós trouxemos a Comissão de Participação Popular, os temas da agressão, as agressões à mãe terra, as agressões aos filhos que cuidam, e, sobretudo, aqueles que se dedicam à vida de cuidado das comunidades. Nós vamos contar, então, para abrir essa audiência. Eu confesso que todas as vezes que a gente escuta a Simone, a gente vai tendo a compreensão e a dimensão profunda desta violência, desta indignação que a gente quer transformar em luta. Com a palavra, Simone da Silva, liderança, que é de Barra Longa, da Comunidade Quilombola de Gesteira. Bom dia a todas e todos. Faço parte também da Comissão dos Atingidos de Barra Longa. Hoje sou membro titular da CT Saúde, represento todos os atingidos de Minas Gerais na saúde. Nunca trabalhei na saúde, nunca estudei nada da saúde, mas a luta nos colocou nesse espaço e nós fomos obrigados a aprender e empoderar para poder lutar pelos nossos. Quem já conhece a minha caminhada, a minha luta começou no dia 6 de novembro de 2015, pelo direito à saúde. No dia 6 de novembro, a minha filha Sofia começou com sintomas alérgicos relacionados à lama. Ela ficou um mês com febre, diarreia e vômito. Barra Longa, aconteceu o racismo ambiental. Todas as vezes que vocês ouvirem as mineradoras dizer que estão reparando, elas estão causando danos a terceiros. Vocês podem ter certeza. Então, na retirada da lama, da parte nobre da cidade, da Praça de Barra Longa, essa lama foi levada para os altos do morro, onde moram as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas em situações vulneráveis. E, ainda, como eu já estava ali à frente da luta, na hora que chegaram com aqueles caminhões lotados de lama para virar na nossa rua, ainda jogaram uma piadinha para eu ouvir. Quero ver, dizer que em Barra Longa, a lama não sobe morro. E, desde o dia 6 de novembro, eu luto pelo direito à saúde. E é bom estar nesse espaço. Agradeço pela oportunidade de estar tendo voz, mas também, ao mesmo tempo, é triste. Porque, nove anos depois, para a gente parece que é 20 anos, nós estamos aqui lutando pelo direito à saúde. Nós não temos nenhum protocolo em saúde para as pessoas atingidas por barragem, atingidas pelas mineradoras. É muito triste isso, não porque nós, atingidos, não lutamos. Todos os dias é uma luta constante. Mas ninguém está nem aí para os atingidos. É por isso que a gente precisa ocupar esse espaço para poder gritar cada vez mais alto, para poder somar a nossa luta pelo direito à saúde. porque não é somente Sofia. São Sofias atingidas pelas mineradoras. São quantas bacias, se a gente for somar, quantas atingidas nós temos? Não é somente a bacia do Rio Doce, não é somente a bacia do Paraopeba, somos todos atingidos. É uma pena que a população não se conscientizou ainda, porque, de toda maneira que você olhar, você é atingido. Então, a minha pauta hoje, a minha grande luta é a saúde. Quando vocês ouvirem eu dizer Sofia, Sofia é minha filha, mas são Sofias, eu sempre vou dizer isso. Sofia não sai da mídia porque a mãe dela tem coragem. A mãe dela tem coragem de enfrentar esse grande sistema que tenta nos calar, que tenta nos silenciar. Hoje, nós temos um processo na justiça para que Sofia tenha direito à vida. E hoje tem 70 advogados, a Vale colocou 70 advogados contra Sofia, uma criança de 9 anos, para que ela não tenha direito à vida. Então, cabe a nós, atingidos, independente da região que nós somos, somar força e lutar. Porque vem aí a repactuação. O que é a repactuação? Eu sei que muitos são favoráveis, mas eu estou no meu papel de atingida, de dizer que estamos contra a repactuação. O que está sendo pensado na repactuação para as pessoas atingidas? O que está sendo pensado na saúde para a população atingida? Quem está lá lutando pelos nossos direitos? Ninguém. Porque hoje a União são donas de ações da Vale. Esse povo que está lá sentado na mesa dizendo que está nos representando. Representando como? Se eles estão ali, se eles estão sendo beneficiados com o recurso das mineradoras que exploram, que matam, que expulsam e que tentam silenciar o nosso povo. Hoje eu estou respondendo dois processos da Vale. Um, porque nós eliminamos um ponto de contaminação, eu digo assim, lá na comunidade de Gesteira, porque tinha um poço artesiano, que a água estava contaminada e estava obrigando a minha população quilombola a tomar dessa água. Nós buscamos todos os recursos que nós poderíamos, nós acionamos o Ministério Público, nós acionamos as defensorias e nada foi feito. Tem que a população, a população se organizou com o prefeito, que deu o maior apoio nessa situação para nós, ali da comunidade de Gesteira, e nós eliminamos esse poço. Hoje eu estou no banco, como criminosa, respondendo o processo, porque eliminamos um ponto de contaminação. Estou respondendo outro processo. A Fundação Renova disse que eu estava num espaço de manifestação e disse que ia colocar fogo nos carros da Fundação Renova. Só que nesse dia eu não estava nesse espaço de manifestação. Sabe por quê? Porque eu estava na delegacia respondendo, sendo intimada a responder o processo do poço artesiano de Gesteira, como eu poderia estar nesse espaço e dizendo que ia colocar fogo no carro. É uma forma de nos silenciar, é uma forma de tentar nos calar. Mas eu, enquanto atingida, jamais me calarão. Enquanto vidas eu tiver, eu vou lutar pelo nosso povo, pela nossa população. Nós temos direito à saúde. Tem vários estatutos que, se a gente for olhar, eu gosto muito de falar isso, tem o estatuto da criança, do adolescente, que qualquer coisinha que você fizer, a justiça vai para cima de você com esse estatuto. Mas esse mesmo estatuto não protege as nossas crianças, que estão contaminadas por metais pesados, por metais tóxicos. Não protege, não tem uma indenização para as nossas crianças. Durante nove anos desse processo de ser atingida, além das nossas crianças estarem contaminadas, estarem adoecidas, muitas, infelizmente, já faleceram. Das 11 pessoas que fizeram a primeira análise de sangue em Barra Longa, dessas 11, sete já faleceram. Sete já morreram. E algumas dessas que morreram, morreram perdendo parte dos seus corpos. Porque a contaminação mata, gente. Parece que é uma coisa assim... Nossa, não é não. É uma coisa grave. E que a gente tem que aproveitar esse espaço aqui para buscar atendimento para a nossa população atingida. Porque não temos atendimento médico. Ninguém foi capaz, nem as instituições de justiça, ninguém foi capaz de colocar um plano de ação em saúde funcionando para atender as populações atingidas por metais. Vamos aproveitar esses espaços aqui para cobrar. Onde tem um tratamento para essas pessoas? Para as Sofias? Para as Simones? Ao longo das bacias? Onde que tem? Onde tem um médico? Onde tem uma clínica? Será que alguém saberia me responder? Eu poderia sair daqui com essa resposta hoje de atendimento médico para essas pessoas contaminadas? Infelizmente, não. Eu, como leiga, todas as portas que eu tinha para bater, eu já bati procurando esse atendimento médico. Tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas, como diz, uma andorinha sozinha não faz verão. Ela precisa de um bando para poder alcançar esse atendimento para as nossas crianças. Por que eu vou bater nessa tecla? As nossas crianças têm o direito de viver. Já estou terminando a minha fala. Eu estou na quarta geração da minha família sendo atingida pelo crime da Vale, Samarco e BHP. Na minha comunidade quilombola, que foi destruída, a minha comunidade não sobrou nada para contar a história. A minha comunidade está debaixo de mais de 12 metros de lama. Eu estava na barriga da minha mãe quando passou o primeiro minero adulto na comunidade quilombola de gesteira. Hoje eu estou com 47 anos. Que reparação que aconteceu. Que direito que foi garantido para a minha família, para a minha geração, para a comunidade quilombola de gesteira. É simplesmente chegar nas comunidades, entrar e se sentir donas, porque é assim que as mineradoras fazem. E quando elas chegam na comunidade, principalmente nós que estamos bem de interior, o progresso está chegando. O desenvolvimento está chegando. Vocês vão ter escola, vocês vão ter trabalho, vocês vão ter estradas. Mas mentira. É a morte que está chegando no nosso território. E depois que as mineradoras chegam no nosso território, infelizmente, só sobra o povo contaminado, o povo sofrendo, o povo sendo massacrado, o povo sendo perseguido e tentando nos silenciar. Mas é aquilo que eu falo. Seguimos em luta, resistindo para poder existir. É essa a minha fala aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Simone. Vou ser breve no comentário. Para além da violação de direitos humanos, do acesso à saúde, do acesso à água, à violência policial, trazendo também aqui a constatação que, após nove anos, nenhum programa de saúde para atendimento das pessoas que, comprovadamente, já têm altos níveis de metal, como a Sofia. Nossa gratidão. Nós, conforme combinamos, a gente vai alternando os espaços de fala. Vou pedir à Simone que possa também aqui fazer alternância com a Débora Carolina Pereira de Souza, estudante da UFMG. E assim a gente vai também alternando esses espaços. Com a palavra, nosso também coordenador da Rede Igrejas de Mineração, tem se colocado nesta luta, Frei Rodrigo de Castro Perê, membro da Rede Igrejas de Mineração, da Coordenadoria da Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da CNBB Leste 2. Eu vou ser rápido. Eu gostaria de, nesse processo de denúncia, que vai mostrar como a violência é constante e inerente à mineração, não existe mineração sem violência, e nós vamos perceber que a violência é um processo em vários níveis, mas seria muito importante a gente questionar a arquitetura da impunidade que as instituições do Estado criaram em relação aos processos minerários em favor do setor minerário. A primeira questão, já foi falada, a questão da reparação e o consenso. Criou-se um paradigma da solução negociada. Tudo é acordo. E, na verdade, o que acontece é que esses acordos, eles contam com a participação ativa da cúpula das instituições, seja a Defensoria Pública, seja o Sistema de Justiça, Ministério Público, Governo do Estado e outras instituições do Estado. E esse processo de negociação, que, na verdade, diálogo e negociação é impossível, uma vez que não se negocia direito, e há uma violência extrema, porque coloca a vítima para conversar, dialogar e aceitar também parâmetros de quem perpetrou o crime. Então, é extremamente injusto. E qual que é a desculpa que o sistema de justiça, que o Judiciário, o próprio Estado, setores do Legislativo, sempre afirmam? Primeiro, a alegação de que o processo judiciário é muito lento. Segundo, o argumento de que não seria bom continuar e avançar na tomada de decisões pelo Judiciário, mas sim as mesas de negociações diretas com as instituições de justiça e poder executivo e empresas, mesmo que a presença das pessoas atingidas não aconteça. E a outra é a conclusão de que, se houvesse uma decisão judicial favorável, então, o risco valeria a pena um consenso com a empresa. Então, isso é uma arquitetura que cria uma violência cotidiana, porque coloca a empresa com poder de decisão no território, ela continua controlando a cena do crime, e ela continua avançando sobre o território e faz com que qualquer reação da comunidade passe pelo crivo dela. Mais ainda, você desincentiva pessoas atingidas de fazerem confronto, porque sabem que, no fim, a decisão passa pela... Então, nós temos, pela empresa, nós temos uma violência perpetrada pelo Estado, uma violência perpetrada pelo sistema de justiça, que não está presente, me parece, pela defensoria pública que não está presente, certamente ela não está presente, porque aqui não tem negociação, porque não tem a empresa. Vale para o Estado o poder da empresa. Vale para o Estado ficar de joelhos. E não vamos falar ainda da famosa porta giratória, hoje no sistema do Estado, amanhã no sistema das empresas, hoje tomando conta dos processos de licenciamento, amanhã fazendo os próprios projetos de avanço da mineração. O que hoje nós vamos perceber aqui é que os processos de contaminação, os processos de violência na saúde, violência psíquica, quantos os casos de aumentos de ansiolíticos, quantos os de uso de suicídios, quantos os casos de violência espiritual, de violência cultural, o domínio do território e o paradoxo das áreas e de zona de transição. Infelizmente, esse processo só aumenta. Vale de Jequitinhonha, acorde, lítio, significa mais zona de sacrifício, uma região no semiárido, onde nós temos problemas de água, basta ver em outros países, onde a extração de lítio, historicamente, já tem causado problemas, e nós vivemos a ilusão. No primeiro momento, a narrativa é de sonho. Quando chega o pesadelo, o território está tomado. Nós avançamos nesse sistema. Passou-se a ideia de que vamos fazer também um polo industrial nessa região. Para quem? Essa energia serve para quem? nos mentem quando dizem que existe uma energia limpa. Não existe energia limpa, porque, para qualquer tecnologia, para captar o vento, para captar a força da energia do sol, vai precisar de quê? De extração de minérios. É lítio, é cobalto, é cobre, é zinco, etc. Mas para armazenar também, nas baterias, para distribuir também nos cabos. Então, o que nós estamos vivendo? A reconfiguração do capitalismo. E quem nesse país discutiu isso? É o famoso capitalismo verde que avança. Agora eles chamam mineração justa, mineração sustentável. Infelizmente, ela não existe, ela é predatória e ela tem a conivência de todos os níveis de governo que nós vivemos. Porque a questão do doce, ela é interfederativa. Ela não depende só do governo do Estado, ela depende do governo federal. Então, nós precisamos de nos fortalecer e tentar buscar soluções que coloquem na cadeia quem cometeu os crimes e que a reparação seja real. E não simplesmente um cosmético para favorecer o avanço do capital em nossos territórios. Territórios livres de mineração é uma das saídas. Eita. Nós vamos solicitar ao Frei Rodrigo, que eu sei que elaborou ali um texto, um pouco tratando de cada um desses pontos, para que a gente possa passar para a consultoria na expectativa de a gente apresentar uma proposta, um projeto de lei para que se estabeleça o atendimento à saúde às populações, com o Estado tendo a responsabilidade da criação da política estadual de atendimento à saúde aos atingidos. Sobretudo, da Bacia do Rio Doce e do Paraupeba, São Francisco. Então, esse texto importa. E é claro que o chamado de atenção para o que ocorre no debate desta casa sobre o lítio e sobre a forma como as pessoas já se ajoelham para esse deus capital, está claro. E de que lado nós estamos nessa história? Por isso, Frei Rodrigo, era importante, talvez, que a gente produzisse alguns requerimentos também para que os órgãos públicos dessem conta de nos responder. Por que não faltou água para a mineração do lítio em Araçuaí, mas o povo não tem água para beber, está sedento? Portanto, a produção de uma violência gravíssima. Como a gente está alternando, eu citei na fala do Frei Rodrigo, a gente pede que possa alternar com ele aqui nesse espaço, Carlos José da Silva, cacique, da aldeia Arapuanã, Chucuru Cariri, de Brumadinho. Nós vamos, então, por alternância, passar uma palavra para a Laura de Freitas Aranha Falcão, integrante da Comissão de Atingidos, também de Barra Longa. Bom dia, mesa, bom dia a todos. Vou pedir licença para me ater a um texto que eu fiz, porque, nesses momentos, é muito difícil a gente não deixar que a emoção seja protagonista. Quero expressar a minha profunda gratidão pelo convite de estar aqui hoje. Nesse momento, este momento para todos nós, para todos atingidos, é muito mais que uma participação, é a reafirmação de um compromisso de vida, um compromisso com a verdade, com a justiça e contra essa violência tão institucionalizada. Meu nome é Laura de Freitas, eu sou uma das tantas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundal em 2015, causada pela negligência da Vale, Samarco e BHP. Naquele mesmo ano, eu iniciei a minha graduação em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto, sem imaginar que o conhecimento que eu iria adquirir se tornaria a arma mais poderosa que eu poderia empunhar na luta por justiça para a minha comunidade. Estar aqui diante de vocês é um exercício de reflexão sobre um caminho que se mostrou, desde o início, árduo e, por tantas vezes, cruel. Ao me formar em Direito, eu fiz um juramento pessoal de que usaria todo o conhecimento adquirido para transformar não só a realidade da minha família, mas de toda a minha comunidade, barra longa. Mas, como todos vocês aqui sabem, essa jornada é íngreme, repleta de obstáculos e frequentemente violenta. Lutar contra o poderio das mineradoras é uma batalha desleal, onde a balança da justiça raramente pende a nosso favor. Lembro das sábias palavras do meu avô, pronunciadas em 2016, com uma esperança que hoje reconheço quase ingênua. Ele dizia que, em cinco anos, nós veríamos nossa cidade reconstruída, o meio ambiente restaurado e nossas vidas retomando a normalidade. No entanto, aqui estamos, ainda lutando, ainda esperando. São 3.211 dias de violação contínua de nossos direitos. 3.211 dias em que nossos projetos de vida, nossas relações de vizinhança, nossa dignidade foram deixados em suspenso. Meu avô João venceu recentemente uma batalha contra o câncer com a força de um guerreiro, mas ainda não venceu a maior batalha da sua vida contra as mineradoras. Ele, como tantos outros na bacia do Rio Doce, aguarda a volta para casa, aguarda o restauro do seu imóvel e o resgate da sua paz. Hoje, eu luto por ele e por todos os outros companheiros que foram deixados à margem. Aos longos desses anos, enfrentamos desafios imensuráveis e um dos mais dolorosos e constantes é a tentativa de deslegitimar a voz dos atingidos, de nos silenciar. Poucos, além de nós mesmos atingidos, compreendemos a profunda dor e a razão pela qual não podemos e não iremos desistir. Por isso, eu agradeço a essa casa por me dar a oportunidade de falar e resistir. Em Barra Longa, o único núcleo urbano da bacia do Rio Doce atingido, nós sentimos na pele o abandono e a invisibilidade imposta pelo poder público, muitas vezes. O governo brasileiro, ao repactuar sem nos incluir, comete uma nova violência. Onde estão as vozes dos atingidos? Onde está o direito à participação popular? Como podem decidir o nosso destino sem nos ouvir? A quem serve essa exclusão? Além disso, é impossível não mencionar a violência de gênero que se intensificou desde 2015, agravando ainda mais a vulnerabilidade das mulheres da nossa comunidade. A perda da infância para nossas crianças, que cresceram sobre a sombra da incerteza e do medo, é uma ferida que não se criatriza. A insegurança sobre a nossa saúde, constantemente ameaçada pela contaminação e pela falta de assistência adequada, que rouba a nossa paz e torna cada dia uma batalha pela sobrevivência. Essas são as realidades cruas e dolorosas que enfrentamos e que tornam a luta por justiça ainda mais urgente e necessária. Eu sofro um preconceito no exercício do meu ofício, porque eu luto com ética e firmeza ao lado dos atingidos, contra aqueles que, em razão do seu poder econômico, se digam maiores ou melhores do que as nossas histórias, a nossa vida e a nossa memória. Mas eu reafirmo, eu sempre atuarei para os atingidos, com os atingidos, e jamais me convarei, desculpa, diante daqueles que tentam nos silenciar. Muito obrigada. Laura, eu coordeno hoje a CIP Rio Doce, foi criada em 1999 aqui na Assembleia. Ela é uma comissão interparlamentar da Assembleia do Espírito Santo e de Minas Gerais. Simone e muitos estiveram aqui numa tentativa que fizemos de que aquela mesa de negociação da repactuação, conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo ali os representantes do governo do Espírito Santo e de Minas Gerais, é sabido que o governo de Minas Gerais quer abocanhar todo o recurso para fazer o que fez com o secústio para o Madinho, comprar a reeleição. Nós temos aqui acompanhamento de obras que não saíram do papel. Foram espalhadas para tudo quanto é lugar, para prefeitos. Desculpa. Para prefeitos fazerem campanha política para Zema ser reeleito no primeiro turno. E hoje nós temos uma hipocrisia da lei que não nos permite aqui falar sobre eleições. mas nós temos que falar. Porque, infelizmente, é o nosso sistema político também corrompido por muitos representantes nessa casa que fazem projetos de lei a torto e direito e não permitem avançar iniciativas como o Projeto de Lei 2643 que institui a política estadual da saúde para as populações indígenas pelos efeitos da atividade minerária. Nós estamos falando aqui das populações atingidas e nós não vemos o avanço porque quem está à frente da Comissão de Saúde está aqui muitas vezes fazendo defesa da venda de aparelhos ou da negociação da saúde do povo. Faço isso com a mesma responsabilidade que cada um e cada uma aqui trouxe como você também esta denúncia. Nós ouviremos cada pessoa a gente também anuncia outra, não é? O Robson de Oliveira Barbosa morador do distrito de Piedade do Paraupeba e produtor cultural está aqui conosco seja bem-vindo também. Nós ouviremos Carlos José da Silva cacique da aldeia Arapuon Cariri Caquia Chucuru Cariri de Brumadinho. Piemonte, aí Bom dia a todos e todas. Primeiramente quero cumprimentar o nosso deputado Leleco e todos os parentes que estão presentes aqui e todos os atingidos todo o povo de luta e também agradecer a nossa tarde o Alhá de Tonokia nossos encantados que deu esse dia tão maravilhoso e a força para nós lutar. Mas meu nome é Arapuanã indígena conhecido por Carlinho Chucuru Cariri vem de um povo que é do Nordeste de Alagoas mas já com veve dentro do estado de Minas Gerais por volta de 15 a 16 anos. No estado que a gente vê só o trem passar e levar nosso recurso para fora que nem quando foi os 1523 anos vieram visitar e daí colocaram um apelido que hoje se chama Brasil mas se chamava Pindorahand de Abiaiala essa linda árvore hoje. Hoje eu moro em Brumadinho sou cacique 34 anos com fardo pesado o cara que junto com o meu povo que bate de frente com a mineração em que sentido? Queria deixar muito bem frisado aqui que lá essa ocupação onde o pessoal fala nossa retomada é um território de APP é um território que é de recompensação ambiental então o estado ele tem um conhecimento que aquela área ali é de uma recompensação ambiental que nós estamos cuidando mas também é bom deixar frisado aqui que em 2021 quando nós fizemos uma retomada a gente sofreu muito impacto a gente chegou depois do rompimento da barragem do crime da Vale a gente sofreu muito impacto em que sentido? Até hoje nós sofremos hoje tem uma escola formalizada dentro da comunidade que a gente não pode ter acesso e nem ter uma uma educação de qualidade por conta que a terra não está regularizada e a Vale fala que é dela o território uma vez que é uma área de recompensação ambiental e nós estamos lá naquele território através da espiritualidade mas é bom deixar frisado aqui que no dia 19 de 2022 já a gente no dia da resistência dos povos indígenas a gente sofreu quando a gente já tinha com a criança passando sofre com broquita alérgica e apesar de ter meu pai como pajé e os anciões na comunidade e nós no ensinamento nosso nós já tínhamos feito o que nós deveríamos ter feito como nos conhecimentos tradicionais só que a gente precisa de uma saúde voltada que nós chamamos de homem branco por isso que hoje eu faço parte também de um conselho de saúde dentro do município de Brumadinho com a luta e com a resistência e daí a mineradora intimidou nós a Vale com caçambas de barros empatando nós ter acesso à saúde com essa criança com esse guerreirinho que a gente tem dentro do território hoje e daí a gente foi no dia 19 que chama dia do índio não dia dos povos indígenas dia da resistência dos povos indígenas nós fomos contemplados com isso pessoal quero deixar bem frisado aqui e se a gente for contar tudo a gente vai passar o dia os cinco minutos vai ser pouco eu vou escrever um livro aqui de luta de saga que eu falo do povo chucuru cariri eu falo do meu povo e daí sem falar que tinha mais de 20 ou 30 jagunços impedindo ter acesso dentro da comunidade e o nosso deputado Leleca ele esteve lá presente mas o padre João e viu foi prova disso mas a gente resistimos sempre por conta que nós está de olhar tonalquear e nossos encantados da força e hoje nós estamos lá plantando colhendo tendo vida dando vida ao território eu tenho o maior prazer e a maior felicidade que dentro daquele território já nasceu três filhos meus três filhos do cacique filho da luta o primeiro filho meu se chama o Amainã porque quer dizer filho da luta o segundo é dois gêmeos agora o Aconã e o Akenã quer dizer água do povo índio sábio da aldeia então isso é um significado gente que a gente está firme dentro do território que a luta ela não é fácil mas a luta que nós perdemos é aquela que nós abandonamos e estamos lá com o Uricuri que é nossa religião com o costume a seguir e preparar nossa futura geração mas que o direito de ir e vir a mineradora ela não respeitou no momento que nós estávamos lá tentando se organizar e estamos organizados através da espiritualidade e estamos juntos para somar dentro daquele município nós estamos juntos para somar principalmente muitas pessoas buscam nós em busca de banho que sofrem muito com psicólogos então é essas minhas palavras e pedir a nossa cidade de olhar que abençoe cada um de vocês e que seguimos firme na luta na memória também do cacique Merong cacique Merong presente 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 cacique Merong presente 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 o senhor falando no cacique Merong eu vou pedir licença aqui só um minutinho e também eu quero deixar bem frisado aqui que a mineradora ela intimou uma criança de nove anos para o cacique Merong não ser sepultada dentro do território que vocês tenham conhecimento que fique aqui frisado agora diante dessas câmaras e que leva o conhecimento mesmo para o Brasil essa Pindorahand e a Biaiala quem é a mineradora dentro do estado de Minas Gerais que eu falo sempre que nem a minha parente fala também foi 272 vidas foi mas eu falo que foi 273 porque tem um rio que está morto para a Alpeba e se a gente for contar também tem uns peixes que foram mortos e ninguém saiu contando peixe por peixe dada a violência no território as duas bacias hoje se comunicam pela luta das romarias mas da luta da retomada indígena e todos nós somos testemunhas eu tenho certeza que há um viveiro de mudas tão rico e tão profundo que podendo ser nossa esperança nós não vamos procurar farmácia alguma a não ser o aprendizado com todas essas plantas medicinais na retomada Chucuru Cariri Deus queira nós vamos ouvir a Cláudia Márcia Gomes Saraiva liderança da comunidade Ponte das Almorreimas Brumadinho integrante da comissão Ponte das Almorreimas e da Avabrum associar da Avabrum perdão colocaram aqui mas a gente corrige seja bem vinda bom dia a todos e a todas eu sou Cláudia Saraiva moradora de Brumadinho fui impactada pelo crime da Vale com perda de familiares e pós o crime o governador primeiro a Copasa nos desapropria no nosso território para que a Vale pague uma estação de tratamento de água que ela deixou inviabilizada então o que a gente faz a gente entra nessa luta e consegue a nulidade disso porque a Copasa não pode desapropriar ninguém e o governador Zema faz o que desapropria a minha família e mais cinco para que essa captação seja construída lá a gente já tinha sido atingido pela morte nós fomos atingidos pelas perdas também de um território comprado com suor do meu sogro da minha família e de outras famílias então ela invade Ponte das Almo Reimas isso ela já tinha invadido no dia 19 com a Fazenda Fauna levou lá para dentro animais mortos animais feridos e o chorume desses animais que tinham um frigorífico que eram contaminados ficavam escorrendo para a plantação de verdura das pessoas depois disso ela comprou uma fazenda para fazer lá o depósito da retirada da lama do rio fazendo a laginha pagou muito caro nisso e nos desapropriou pagando oito mil reais por mil metros lá é oitenta mil reais por metro e não houve negociação não houve nada não houve pergunta para a gente a partir daí eu entrei na luta para defender a comunidade defender Brumadinho e eu não sabia quanto era perturbador ser um defensor de direitos humanos ser um defensor que defende a vida que é contra esse 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 pacto que é feito entre mineradora governo e alguns defensores e defensoria e defensoria e ministério público porque até o ministério público mandou polícia na minha casa para que eu assinasse documento para a Vale entrar no meu terreno entendeu depois eu comecei a ser comecei a ser perseguida por promotoria porque eu denunciava tudo o que a Vale fazia de justiça dentro do terreno não satisfeitamente tentaram me comprar não me vendi invadiram o meu serviço gravei tudo com o telefone no bolso onde a Copasa foi cúmplice de deixar eu tomava nove medicamentos até hoje eu não melhorei porque quando você perde uma vida não tem remédio que te saia e nós vamos perder mais Brumadinho o índice de suicídio foi lá em cima as pessoas não são intimidadas pessoalmente elas são intimidadas virtualmente elas são intimidadas por outras pessoas que se vendem que fazem no território o papel da mineradora a mineradora hoje ela está comprando as fazendas destruindo os pés de mexerica as plantações dos agricultores para que nós não seja provado que a gente depende da minério dependência em vez toda denúncia que você faz não é acatada tem quatro anos que a Vale está minerando lá na ponte da Alberto Flores tirando ouro eu denunciei o promotor o defensor falou comigo se eu continuasse falando ele ia pegar as coisas e ia embora que defensoria que é essa que promotorias que são essas que você vai lá e denuncia e fala em fazer alguma coisa com você e não com as assassinas das mineradoras hoje Belo Horizonte vai viver uma crise imensa de água sabe por quê sobre a barragem do Rio Manso eu perdi o meu emprego porque eu comecei a ser coagida dentro do serviço e antes que eles fizessem coisa pior comigo eu abandonei 32 anos de concurso público para que eu possa falar sem sofrer represálias a barragem do Rio Manso tem uma mineradora em cima dela que está entupindo basta passar lá com o drone que vocês vão ver a Vale paga todos os produtos químicos dentro da Copasa hoje a Vale vai comprar a Copasa a Vale vai comprar a Semig a Vale vai comprar o estado de Minas Gerais e quem vai ter que sair daqui somos nós nós somos mineiros mas nós não somos minério estão nos minerando estão vendendo nós e não é por bicharia a vida não tem valor a Vale quando ela não te compra ela te persegue tudo tem sofrido duas tentativas de atropelamento uma empreiteira da Vale quase me mata na porta da minha casa e quando eu cheguei no hospital eu não vi se foi de propósito se foi o cara falou que passou mal e é isso a gente não sabe quem é o inimigo da gente porque ela infiltra pessoas em todos os lados até o próprio parente da gente às vezes é cooptado é oferecido dinheiro para eles compra-se um terreno aqui salta dois compra mais dois e a guerra em vez de ser com a Vale é com o vizinho é com o parente e a Vale sai ilesa a Vale não pede a dita regra dentro do estado de Minas Gerais e nós com provas com tudo com filmagem com tudo a gente mostra para o juiz só que o VAR que acompanha é a Vale e a decisão é dela não existe em Minas Gerais eu falo por mim os promotores os defensores que tentaram nos ajudar os chefes da Vale que entenderam o que está acontecendo são retirados do cargo são retirados de Brumadinho os chefes da Vale que entendem que sentem são retirados então há um sistema muito bruto em cima da gente em Belo Horizonte não vai ter água porque a estação que lá foi construída denunciei e provei onde a Vale e a Copasa assumiram que aquilo era um paliativo gastaram-se um bilhão e meio de reais e não funciona porque foi feito num redemoinho e a terra lá é lavador de minério porque já tem cinco pedidos de mineração acima daquela captação e eu denunciei isso para todos os promotores e não adianta porque eles não querem enxergar porque hoje o status vale mais do que fazer uma coisa para pobre e não dar ibope dar ibope é fazer para rico então essas são as minhas palavras investigue o que eu falo porque eu não estou mentindo nós dentre os objetivos desta audiência pública nós vamos enviar as notas taquigráficas de cada depoimento o Elton Frei Rodrigo para as entidades aqui representadas sobretudo para a CNBB e eu quero lembrar o Frei Rodrigo dentro das estratégias da rede de igrejas de mineração era importante dizer depois de quais são os procedimentos desde a denúncia em nível internacional do acompanhamento também junto aos demais países aproveito para me somar a todos que aqui perderam o freio porque perderam foram vidas e dizer da nossa tristeza de ver um ministro de minas e energias no governo nosso Lula que é minerador e que disputa território como o que está acontecendo em Botafogo ouro preto recentemente nós fizemos essa denúncia e aqui estamos repetindo que há ministro de estado envolvido com mineradora no território de Botafogo em ouro preto assim como há do presidente do senado senador Rodrigo Pacheco diretamente ligados à exploração daquele território não se curvem porque aqui na casa também existem deputados vendidos que estão de joelhos para as mineradoras fazendo aqui todo tipo de bloqueio é importante que a gente utilize esse espaço para fazer todas essas denúncias e nós não vamos ser covardes nem hipócritas para pensar que nós estamos num ambiente que está livre dessa contaminação que ameaça a sua vida e a de todos se crescermos em nível de consciência vamos todos denunciar nós vamos ouvir agora Marino D'Angelo Júnior agricultor representante da comissão de atingidos de Paracatu Paracatu de baixo e das comunidades rurais de Mariana bom dia a todos eu faço parte da comunidade de Paracatu de cima que é uma área rural Paracatu de baixo só corrigindo ali é uma área urbana que foi totalmente destruída pelo rompimento da barragem de fundão eu quando fui convidado a participar desse espaço e falar de violência comecei a refletir sobre tudo o que acontece o próprio a própria palavra atingido ela já traz com ela muita violência a pessoa foi atingida por um tiro atingida por uma paulada atingida por o rompimento de uma barragem que para a nossa região foi como uma bomba e uma bomba radioativa que está impregnada dentro de todos nós a consequência desse rompimento ela é eterna eu era uma pessoa ativa trabalhadora tinha meu modo de vida simples mas tinha minha autonomia depois desse rompimento eu me adoeci fiquei diabético pressão alta tomo 3 antidepressivos e tudo isso pelo processo de violência que é causado para se reparar os atingidos quando se fala que uma barragem rompe a gente imagina que é uma violência enorme a barragem passando perto da minha casa parecia um monstro o barulho que ela fazia mas a maior violência gente é que isso foi premeditado as mineradoras estavam conscientes que ia acontecer isso por quê? porque a gente analisando a gente vê essa marco hoje depois que a poeira baixou a gente vê a cedo que é uma vale enrustida falando em ampliar os negócios está se debatendo a ampliação da mineração Samarco vale e para isso eles precisavam do território de Bento então eles destruíram a comunidade de Bento e eu falo que o tiro saiu pela culatra porque eles não esperavam que o rompimento da barragem tomasse essa dimensão que chegasse até no Espírito Santo eles tinham cálculos que iriam só sujar o Bento e tal e mesmo assim eles colocaram seus projetos em prática então com a ampliação da mineração na nossa região e quando a gente olha pelo processo de uma forma geral é violência gerando violência porque o poder público que está ali para representar a sociedade é favorável a essa ampliação uma outra violação e violência é você ter seu universo todo destruído eu eu fiquei 30 dias sem poder ir no trabalho por não ter acesso e o criminoso chegou na porta da minha casa para falar eu fiz isso com você mas eu vou consertar vou consertar e invadindo as propriedades da gente entrando sem autorização desaterrando no princípio eu aceitei que era o momento ali a gente estava desnorteado eu aceitei há pouco tempo atrás ano passado a renova invadiu uma propriedade minha de novo colocou barraca colocou trabalhador banheiro químico máquina escambau e eu fiquei calado por quatro meses simplesmente para fazer um bueiro e eu não moro nessa propriedade chegou uma pessoa perto de mim e falou eles vão abrir uma estrada dentro da sua propriedade porque eles vão ter que desviar ali para poder arrumar esse bueiro aí eu fui no encarregado e falei gente se vocês forem abrir estrada aqui vocês tem que me falar primeiro aí eu disse não não vamos abrir estrada não um dia eu e minha esposa indo para a Mariana eles abrimos na estrada dentro da minha propriedade eu paramos paramos eu virei para o pessoal lá a obra está embargada vocês não mexem aqui mais enquanto a renova não me procurar aí fomos para a Mariana fiz um boletim de ocorrência quando foi três dias depois eles voltaram a trabalhar lá aí eu voltei embarguei de novo a renova me procurou aí eu fiz minhas exigências cerca que eles desmancharam porteira minha que eles tinham arrancado eu falei eu quero tudo de volta eu quero colocar um mataburro aqui agora e falei eu quero um valor também para vocês poderem usar para vocês pagarem para todo mundo aí porque para mim vocês não vão pagar aí fechamos mais ou menos um valor lá só que eu morava e moro até hoje em uma casa muito ruim e a renova tinha combinado com um outro lugar que a gente escolheu foi lá fez o cara da casa lá gastar cem mil reais para reformar essa casa cobrando o cara lá para acabar a obra de prece para que eu pudesse me mudar depois da casa reformada eles alegaram que não ia mudar mais que eles alegaram que não ia fazer mudança mais que a casa não estava atendendo e tal eu peguei e coloquei isso também como uma moeda de troca para que eu liberasse a obra lá dentro da minha propriedade aí começamos esse embate eles voltaram a obra sem minha autorização eu cheguei eles estavam trabalhando eu joguei o lixo do cara lá no chão chutei uns treinos lá e falei aqui ninguém trabalha e pronto isso foi numa sexta-feira quando foi no sábado eu voltei lá de manhã aí tinha um carro da guarda civil municipal antes de eu entrar dentro da minha propriedade o guarda me abraçou eu falei rapaz eu estou entrando dentro do que é meu aí ele me provocando aquele negócio todo o rapaz que me levou lá viu que ele estava me afirmando o soldado jogava beijo para mim porque sabe que eu sou um meio nervoso depois eu fui perceber que era para mim agredir ele aí parei a obra entrei para dentro da minha propriedade onde eu tinha feito uma ponte uma ponte de terra com uma lateral de madeira o soldado chamou mas chegou mais uma acesa viatura aí conversando com o pessoal da obra conversaram com o pessoal da obra na hora que eu assustei eu estava todo cercado eu estava cercado numa ponte e a única saída que eu tinha era um córrego aí ele chegava e falava assim nós vamos te conduzir eu falei eu não vou vai não vou aquela confusão toda tinha um braço da ponte assim eu arranquei o braço da ponte para me pular no córrego eles me deram um tiro com aquele arma de choque e eu só só que ela não fez efeito para mim eu não sei se eu estava muito nervoso eu continuei andando para dentro da água no córrego só que eu cansei eu falei eu vou voltar eu não vou dar conta eles me conduziram para a Mariana chegou a Mariana ficou um metal aqui que eu tive que passar por uma cirurgia e me levaram para o quartel eu não fui ouvido eles fizeram o boletim de ocorrência de lá eu fui conduzido para o preto porque Mariana não tinha delegado arrumei o meu advogado e o meu advogado falou Marinho o que eles estão falando aqui de você você não sai hoje não e se eles representar corre de dar quatro anos de cadeia nisso minha esposa começou a movimentar ligando para para todo mundo acho que o Leleco também me apoiou nesse dia a Beatriz Serqueira começou o movimento nas redes sociais atingidos começaram a ir para a porta da delegacia a pessoa da empresa que tinha que ir lá para representar o boletim de ocorrência não apareceu aí eu comecei a perceber eu acho que eu não vou ficar mais aqui você entendeu começou a imprensa e tal e eu fui liberado foi um momento de violência muito grande para mim que sou um cidadão honesto trabalhador estava defendendo meu direito de propriedade mas discutindo lá na comissão de atingidos um representante de Bento Rodrigues falou comigo Marino eles se atiraram com essa arma de choque que eles só tinham ela que se tivesse um revólver eles tiravam você para matar que é essa a intenção da da mineradora eu fiz esse depoimento aqui para tentar mostrar um pouco o que a gente sofre a violência que a gente sofre só por ser atingido hoje eu vivo numa moradia provisória há oito anos quase nove uma vida imposta onde a gente não pode organizar planejar eu fui presidente de uma associação de produtores de leite lá em Águas Claras que quando eu saí eu deixei 120 famílias eu comecei a produzir 10 litros de leite por dia cheguei a produzir quase mil por mês e hoje estou produzindo cento e poucos cento e cinquenta litros e enquanto a gente vai vivendo um retrocesso eles falam em expansão da mineração eu queria falar também com relação a repactuação até para o presidente Lula quem eu votei e quem eu voto eu vi uma fala dele que ele falou que a Vale está enganando os atingidos se ele tem essa percepção por que ele não faz alguma coisa por nós eu acho que é cuspir na cara da sociedade falar em repactuação sem reparar os atingidos que estão em cima da lama estão devolvendo reassentamento para Paracatu e Bento mas aquilo é só para inglês ver gente as pessoas não vão conseguir viver ali tem um rapaz que morou em Aguas Claras um tempo ele recebeu a casa dele não ficou lá 60 dias voltou para Aguas Claras saiu do reassentamento essa vai ser a realidade é isso aí eu acho que a maior violência é o criminoso reparar a vítima muito obrigado obrigado Marinho nós vamos fazer requerimento também a gente sabe que a especulação imobiliária tomou conta tivemos notícia além de retirada do modo de vida ontem teve uma audiência pública aqui junto com a companheira Beatriz que tratava desta questão do licenciamento a longo prazo da Samarco retomou com os Dix em cima do Bento e que agora acho que todos aqui conhecem mas a violência política provocada pelas mineradoras levou a cidade de Mariana a assassinatos e a prefeitos nós tivemos num período de quatro anos oito prefeitos e agora a gente vai aproximando de outro período eleitoral com grupos econômicos que se arregimentaram como um verdadeiro bloco irmãos que hoje querem abocanhar quase dez bilhões de reais dos orçamentos entre Ouro Preto e Mariana e que vai se avizinhando no processo eleitoral uma questão que está escarrada e que não pode ser naturalizada com grave problema porque além de retirar o modo de vida produziram as moradias fictícias que agora o nível de cobrança de IPTU já preocupa os que ainda nem ocuparam pode falar Marinho aproveitando a fala do Leleco a prefeitura de Mariana arrecada dois milhões e meio por dia Mariana não tem UTI Mariana não tem insegurança não tem educação de qualidade até até uns anos atrás a gente estava brigando lá porque estava fechando a escola de Campinas entendeu para que vale esse recurso eles falam que a gente consegue perceber que tem gente que queria ser atingido fala que atingido está bem os atingidos de Paracatu de baixo que foram removidos para a cidade eu vi muitas crianças se tornando mãe vi jovens morrer que se envolveram com droga pois eles foram tirados do mundo que eles tinham que era um mundo humilde natural e foram expostos lá a essa vida que existe aí moderna e se perderam então é isso aí mas só para complementar obrigado obrigado Marinho nós vamos pedir providências também que a prefeitura de Mariana apresente uma proposta ou que diga qual é no planejamento da cidade em relação a mobilidade urbana porque a falta também de transporte público em relação a cobrança de IPTU das casas estas construídas na Nova Bento e também água também importante lembrar que as manchas de violência num estudo feito pelo Ministério das Cidades que reunia informações sobre morte violenta mortes no trânsito sempre lembra que as manchas de violência crescem conforme os asfaltos então agora comunidades rurais que tinham modo de vida viraram centros urbanos deslocados que provocam alta mancha de violência e aí a gente quer lembrar isso também nós temos um depoimento que está aqui gravado eu vou pedir que possa colocá-lo para a gente ouvir as demais falas lembrando que todo o depoimento aqui está sendo transmitido e que a gente vai pedir as notas estaque gráficas que cheguem a cada instituição como objetivo desta audiência Simone bem disse nós estamos num processo não é um evento nós não estamos aqui com a arrogância de achar que vamos esgotar o tema mas nós sabemos bem para onde a gente quer ir então vamos ouvir o companheiro de luta né também conhecido aí como alemão e que traz é o Alexandre companheiro também da CPT que está radicado hoje em Brumadinho e sua família vocês vão ouvir da boca dele também contaminada por altos níveis de metais como disse aqui a Simone em relação a ela e a Sofia bom dia meu nome é Alexandre Gonçalves eu faço parte da comissão pastoral da terra cumprimento aqui todas as pessoas presentes e que acompanham esta audiência pública e as pessoas da mesa no nome do deputado Leleco hoje infelizmente não pude estar presente nesta importante audiência desta forma envio neste vídeo a minha contribuição uma das várias formas de violência sofrida pelas comunidades atingidas é a contaminação causada pelas mineradoras seja da natureza da água do solo do ar e consequentemente dos alimentos e do meio ambiente como um todo ou seja a contaminação por exemplo do ar leva metais pesados para todos os lugares para escola por saúde casas e espaços públicos neste contexto além da violência causada pela contaminação por metais pesados das mineradoras junto com elas vivemos a violência da dúvida e da incerteza vivi em Brumadinho na comunidade do aranha em dezembro de dezembro de 2020 até janeiro de 2023 em agosto de 2021 fizemos parte de um estudo científico da Fiocruz no início de 2022 chegaram os resultados eu estava contaminado com arsênio minha companheira com arsênio em manganês e minha filha na época com seis anos contaminada com chumbo vivemos essa situação na nossa família um misto de desespero de pavor de indignação frente a tanta injustiça ao mesmo tempo que passávamos por esse pesadelo víamos no dia a dia a criminosa Vale comprando propriedades rurais das comunidades colocando placas seguranças privadas dos drones ameaçando grupos indígenas e cometendo diversos outros crimes como por exemplo a contaminação da água na comunidade do Tejuco minha família com metal pesado no corpo na verdade pelo que mostrou o estudo da Fiocruz a maioria da população estava contaminada todas as crianças dessa primeira amostra do estudo tinham algum tipo de metal pesado no corpo todas o estudo envolveu quatro comunidades decidimos ficar embrumadinho ocorreu um processo de mobilização na comunidade que eu vivia no Aranha fizemos reuniões com as mães fizemos denúncias públicas para as instituições de justiça mas infelizmente as reivindicações que pautamos não foram atendidas pedimos urgência nas análises de solo ar e água foram feitas algumas poucas análises de água mas na nossa avaliação o maior problema é a contaminação do ar quantas análises o Estado fez quantas análises do ar fez na comunidade do Aranha ou mesmo dentro dos acordos que envolvem a reparação socioambiental nenhuma nenhuma análise a EDAs fez uma análise que mostrou altíssimos índices de arsênio no ar nas reuniões que participamos na audiência na audiência pública realizada aqui nesta casa o Estado e o Governo de Minas diziam que os estudos seriam realizados no âmbito dos estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico realizado pelo grupo EPA o mesmo grupo contratado pela Vale no Rio Doce por fora dos acordos da reparação uma estratégia da Vale para imobilizar os estudos que estavam feitos na região do Rio Doce até hoje cinco anos e meio depois do rompimento da barragemina da Vale não apresentaram nenhum resultado para a comunidade do Aranha e pelo visto o grupo EPA não apresentou nenhum resultado para as comunidades em Brumadinho hoje as IJs decidiram retirar esse grupo do estudo de risco reivindicamos que na comunidade que fosse entregue água para consumo humano para a comunidade do Aranha já que as áreas de zona quente as comunidades que estavam na zona quente já recebiam água priorizamos a escola que a escola recebesse água mineral até hoje não chegou fizemos ofícios para as IJs alguns deles até hoje sem resposta é um descaso muito grande muito dinheiro para as empresas terceirizadas da Vale para grandes obras mas sem dinheiro para fornecer água para a escola municipal acompanhei muitas comunidades denunciando a questão da contaminação pessoas com problemas respiratórios na PR e Parkinson que é consequência da contaminação de manganês sem contar os gravíssimos problemas relacionados à saúde mental a crise vivida pelos atingidos é muito grave é crônica não dá mais para o Estado esconder isso debaixo do tapete não dá mais para a Semad dar licenças ilegais para as mineradoras e como também manter de forma ilegal o taquiágua na comunidade do Tejuco sem reconhecer os direitos da comunidade quilombola impondo a privatização das águas na comunidade e colocando áreas de nascentes à mercê de mineradoras a violência da contaminação causada pelas mineradoras tratada pelo Estado de forma insuficiente e em muitos casos omisso sem reconhecer os problemas isso amplia o sofrimento social das famílias sofrimento causado pela associação entre o Estado e as empresas para viabilizar seus negócios bom, essa é a minha contribuição obrigado todos aqui que conhecem o alemão sabem que este companheiro de luta provou na própria pele no próprio corpo aquilo que sempre foi o papel dele de denúncia e ao mudar com a família nós sabemos bem que hoje ele carrega inclusive esta dor de consciência então nossa palavra aqui de indignação se soma ao relatório que a gente gostaria de pedir que o alemão pudesse também parece-me que ele estava acompanhando com um texto elaborado se ele pudesse trazer para as notas taquigráficas mas obrigado pela contribuição quero aproveitar aqui padre Marcelo Marinho Simone a denúncia de que há um risco iminente do fechamento do serviço de hemodiálise no hospital Mons. Horta mesmo eu e o padre João juntos destinamos uma emenda para que pudesse socorrer um valor de um milhão de reais para que a hemodiálise não fechasse porque senão o tratamento que aumentou vertiginosamente pós-crime o número de pacientes quadruplicou os pacientes renais gravíssimos tendo o caso que tem que ir para bom sucesso ou recorrer a hemodiálise aqui na região metropolitana uma situação gravíssima então nós estamos tratando aqui de territórios cujos aumentos de casos de câncer de tratamento renal crônico até casos de transplante gravíssimos porque nós estamos tratando aqui agora de arsênio não é? se já tinha metais pesados apontados pela UFOP no caso da bacia do Rio Doce cuja vale é criminosa a mesma vale criminosa na bacia de São Francisco nas águas do Paraupeba apresentando também arsênio e também a denúncia de má formação fetal outro caso que a gente precisa também somar aqui das violações que estão ligadas ao tema da saúde nós ouviremos agora a palavra da Valéria Antônia Silva Carneiro liderança do assentamento Pastorinhas em Brumadinho eu estou pedindo que as pessoas alternem aqui para a gente e também nós estamos direto na TV Assembleia ao vivo e esses depoimentos são muito importantes vocês sabem bem da capacidade que a gente tem quando a gente se junta e hoje essa audiência ela tem sido ela é para nós aqui um marco fundamental nessa mancha da violência e claro que é na intersetorialidade na forma como comunica com os temas da saúde em territórios que são atingidos pelas mineradoras as causas diretas da ganância humana mas que são do capital e que estão travestidas dentro de governos perdão a palavra aqui a gente tem que cuidar não é travesti estão como lobo em pele de cordeiro às vezes com o oclinho com o jeitinho de lavar louça mentindo para o povo porque Zema é diretamente responsável enquanto governador do estado seus secretários a prefeitos e secretariado também coniventes assim como nós ouvimos aqui denúncia de ministro de estado inclusive aqui um apelo ao presidente Lula que de fato não só denuncie que a Vale é criminosa e continua cometendo crime mas que não permita uma repactuação sem atingidos com a palavra então a nossa Valéria Antônia Silva Carneiro bom dia a todas e todos cumprimento o deputado e as demais autoridades aqui presentes meu nome é Valéria eu sou agricultora sou assentada da reforma agrária em Brumadinho eu chego em Brumadinho no dia 25 de julho de 2001 então tem 23 anos que eu estou ali naquele território e desde então a gente vem fazendo um enfrentamento ao avanço da mineração naquele município a gente se perde ouvindo os companheiros de Mariana ouvindo os de Brumadinho quantas audiências quantos encontros quantos apelos nós já participamos e nada de concreto é feito hoje o sentimento que a gente tem é que a reparação ela é muito mais danosa do que o crime em si o crime ele tem dia e horário para terminar ele acontece e tem fim a reparação ela abre as portas das nossas terras do nosso território para o avanço das minerações há de se pedir uma de fato uma investigação sobre esses processos de reparação há uma indústria da reparação que começa em Mariana e todos o que não deu certo em Mariana vai sendo consertado em Brumadinho e com o Estado conivente e com as autoridades coniventes e nós estamos Mariana há nove anos Brumadinho há cinco anos e sete meses falando para nós mesmos reclamando para nós mesmos e ninguém nos ouve ninguém nos ouve ninguém toma providência tem nove anos de Mariana e nós não temos um protocolo para a saúde até hoje quantas Marianas e quantos Brumadinhos serão necessários para que de fato alguma lei seja criada eu estou em Brumadinho e em 2004 se vocês procurarem aí no Youtube tem um vídeo da gente denunciando o avanço da mina córrego do feijão tinha um pedido e ele foi barrado hoje a Vale adentrou todas as áreas que ela queria com o rompimento da barragem romper barragem virou uma coisa lucrativa para as mineradoras e a estratégia das mini minas vem assolando as nossas comunidades e os nossos municípios Brumadinho hoje tem 60 novos pedidos ou de ampliação de cava ou de licenciamento então são 60 novos empreendimentos e empreendimentos gente que tem de capital social 10 mil reais se der algum problema está dado isso precisa ser investigado e precisa ser barrado a reparação traz para essas mineradoras uma carta branca porque tudo é feito em nome da reparação hoje Brumadinho tem as suas áreas rurais sendo compradas e descaracterizadas Mariana aconteceu mas a posse continua com as pessoas Brumadinho não a posse é da Vale então ela compra ela avança no território ela descaracteriza Brumadinho era o segundo maior produtor de cítulos do estado de Minas Gerais hoje ele está na 18ª posição porque paramos de trabalhar com a agricultura não a Vale foi comprando essas propriedades propriedades que estão a montante do rompimento que não são de áreas afetadas pela lama e descaracterizando isso criando hoje em Brumadinho um grande desequilíbrio ambiental e ecológico a fauna ela está migrando para os agricultores que ainda produzem causando um imenso desequilíbrio ontem a gente contou lá na minha propriedade 38 capivaras 38 capivaras o assentamento ele tem 156 hectares só tem 10 hectares de áreas de produção vocês imaginem o que desequilíbrio é esse eles estão migrando porque ela compra a propriedade ela desmancha as casas e o Carlos aqui já relatou isso porque ele retomou uma área que aconteceu isso ela arranca os pomares e diz que está fazendo compensação ambiental a gente precisa tomar cuidado deputado com essa história de economia de transição energética de energia limpa o Brasil segue sendo colônia a gente precisa entender que a Europa precisa de transição energética nós não apesar das hidrelétricas serem poluidoras mas elas estão dando conta que história é essa de transição energética aqui para o Brasil nós não temos termo elétrico nós temos hidrelétrica e aí estão vendendo uma tecnologia enganando nós de novo como os espelhos quando as caravelas chegaram aqui para invadir o Brasil eles trouxeram espelhos agora é a bateria de lítio o carro elétrico que só faz 250 quilômetros e depois vai carregar essa bateria aonde? ele não serve para a área rural nós não temos essa tecnologia e mais uma vez uma tecnologia de exclusão que as as bases não vão ter acesso nós vamos ser sacrifícios nós estamos virando Brumadinho Mariana zona de sacrifícios a reparação em Brumadinho ela tem dois modelos o modelo que é para vender para a mídia acima a montante e é um modelo de zona de sacrifício na nossa região onde eu o companheiro Marco Antônio aqui que é no Tejuco vivemos toda a serra ao nosso entorno está com pedido de licenciamento de novos empreendimentos minerais nós viramos uma zona de sacrifício e ainda temos que escutar mas a gente precisa tem a seringa será que realmente o Brasil precisa cavar mais um buraco para ser para ser ele manter a autonomia dele minerária ou nós vamos continuar sendo colônia ou nós vamos continuar sacrificando nossos povos os nossos conhecimentos para a Europa ser feliz eles que se danem com a transição energética deles eles que arrumem método porque vão sempre nos sacrificar o sentimento que eu tenho pós os rompimentos é que nós não deixamos de ser colônia porque as multinacionais chegam nos iludem com pequenas presentes e nos matam e nos sacrificam e sacrificam o nosso meio ambiente eu queria saber dessa casa e do governador qual vai ser a nossa segurança hídrica a região metropolitana inteira está condenada por causa das minerações ou há um negacionismo a gente não sabe nem mais discutir a questão de contaminação porque tudo está nos rios os rios é que abastassem falta seriedade para tratar a questão dos crimes ambientais e humanos da mineração falta pulso de todas a governo entidade de justiça porque de fato como os demais colegas aqui que me sucederam na fala disseram como que uma criminosa define como ela vai ser punida é muito fácil então abre um leque de dizer que romper barragem é lucrativo vale a pena vale a pena como que uma empresa que tem suas ações sendo duplicadas no mercado depois de matar com menos de uma hora 272 pessoas que mundo é esse que sistema é esse e a gente continua falando para nós mesmos a gente não tem alcance nós estamos envelhecendo adoecendo e é isso a gente é louca e para nós que somos mulheres a gente sofre imensamente de fato a gente está histérica a gente está louca quando você denuncia ah não fulana está desequilibrada fulana está louca a fulana está falando a verdade a fulana está sabendo o que ela está falando porque ela vive aquilo todos os dias da vida dela ela dorme e acorda e ela vivencia isso todos os dias é um machismo é um como a companheira ali falou um machismo e há também um racismo ambiental sobre nós nós somos minoria e essa minoria segue silenciada em qualquer lugar que a gente vá nós somos silenciados a gente às vezes até nega de participar porque a gente é revitimizado todos os dias sentar aqui para qualquer um de nós como o Marino como a Laura como a companheira Simone é reviver aquele dia como a Cláudia está aqui a gente revive e isso é tortura gente isso é tortura até quando nós vamos ser torturados para lembrar disso todos os dias sem que haja uma lei sem que nada mude e a gente sai lá fora e a televisão está mostrando a reparação linda e maravilhosa 60% pronto concluído agricultura vivendo destroçada e eu gosto de vir aqui porque eu vejo muitas pessoas que conhecem o nosso trabalho que o Zé está ali é testemunha conhece desde o começo Jonas está aqui sabe do trabalho sério da agricultura hoje o Pastorinhas virou uma ilha cercada de mineração e nós como assentados de reforma agrária não temos direito de falar que nós vamos sair nós vamos sair para onde? nós somos um assentamento nós lutamos para estar ali nós vamos para onde? nem esse direito nós temos de dizer nós vamos sair nós já vivemos com o preconceito de chegar de ser sem terra de lutar pela dignidade e agora ser revitimizado com esse crime então o que eu deixo aqui é um apelo nós falamos para nós mesmos até quando? como a companheira disse ela já fui viajar e fiz viagem internacional eu falei nós todos os dias falamos a mesma coisa e tem dia que nós falamos eu não quero lembrar que isso aconteceu eu vou ficar aqui pois de alguma forma você é obrigado pela própria mineradora a lembrar daquele dia fatídico na sua vida isso é muito trágico como que as pessoas não veem como os legisladores não veem que nós estamos passando por um sistema de tortura todos os dias e não tem distinção de sexo, idade, cor e raça é criança, é jovem, é idoso somos torturados todos os dias porque nós lembramos desse acontecimento todos os dias e quantos de nós já tombaram Mariana, nove anos Brumadinho, cinco anos e sete meses quantos dos nossos companheiros já não estão mais aqui e quantos de nós vamos ter que cair ainda para que alguma coisa seja feita muito obrigada nós agradecemos a Valéria e nesse importante depoimento nos coloca a dimensão também da destruição de políticas públicas como a de reforma agrária em curso impactadas e a violência de retirada dos povos do território se a gente lembrar de Conceição do Mato Dentro comunidade que foi assentada reassentada e agora retirada novamente porque acabaram com a água não é? então nós também participamos Fernanda Perdigão está aqui me olhando mas na semana passada a conclusão de um seminário sobre mudanças climáticas de Minas Gerais nós tivemos deputados sentados dizendo que não podia nem produzir carro com bateria de lítio não que os produtores de álcool aqui no estado estão muito bravos eles querem que mantenha o hibridismo né? da bateria de lítio com o álcool combustível nós tivemos também mineradoras né? porque eles vêm para casa ocupam aqui a FIENG paga a gente para poder vir aqui atormentar a vida de quem tem lado na história assim como também a FAENG porque nós dissemos a eles que o agrotóxico mata dissemos o óbvio mas isso dói assim como dissemos àqueles que dizem que transição energética que acontece em Minas Gerais que é um bem para o povo isso é uma mentira é uma inverdade e é por isso que nós estamos apresentando um projeto de lei diante daquele seminário Fernanda Perdigão com a criação do Fundo Estadual de Mudança Climática e reparação dos atingidos e atingidas pela mineração e grandes empreendimentos vai ser uma outra luta e é fruto aqui já também do debate que a gente quer colocar para que todos e todas possam contribuir mas nunca perdendo aqui o foco que promover legislação como mar de lama nunca mais é um custo não é igual fazer salsicha não porque fazer essa lei ser implementada é outro capítulo importante da história para nós então bastaria pensar que o mar de lama nunca mais resolveu o problema de Minas e nós sabemos hoje que não em que pese a gente saiba que há uma legislação que a gente precisa avançar para que ela seja implementada mas com Zema não com esses caras de pau não dá nós vamos ter vamos ter que imitar a Venezuela mas alguns não vão querer ouvir isso vamos para frente olha gente nós estamos registrando a presença aqui da Vitória é que não estou conseguindo ler Salles isso registrando a presença também a advogada popular está aqui presente conosco obrigado nós vamos ouvir o cacique William Lima de Souza cacique Sucupira Pataxó e Pataxó de São Joaquim de Bicas espero estar aprendendo também aqui a pronunciar corretamente agradeço aí pelo deputado esse convite sou cacique Sucupira bom dia a todos sou cacique Sucupira sou cacique da aldeia Naoxo Rã para o Peba sou do povo Pataxó e do povo Pataxó Rã em 2019 quando aconteceu o crime de lá para cá até 2024 eu só venho sofrendo ali na minha comunidade violência física mentais venho sofrendo violência bastante fuxico eles entram dentro da comunidade botam os parentes um contra o outro no começo da minha comunidade nós era todo mundo ali eram 56 famílias né que residia ali né e tinha mais para a Ravim da Bahia que foi fundada em 2017 dia 2 de novembro de 2017 a comunidade aldeia Naoxo Rã fica em São Joaquim de Bicas né ali na na imagem do rio para o Peba e eu sofro assédio 24 horas né pela ação né da criminosa Vale né como eles mineração fala que é progresso eu não acho que isso não é progresso isso é um crime progresso é quando você vê um ser humano bem progresso é quando você vê seu próximo né bem né viver bem isso que está acontecendo hoje nessa ação nossa isso aqui não era para estar acontecendo está acontecendo por causa deles né nós estamos aqui denunciando né a gente eu peço os poderes públicos poderes judicial né que venha né garantir a Constituição a Constituição está sendo violada né com parte da gente né por parte da Constituição que é garantida para nós povo indígena isso também está sendo violado não só pelo não índio né tem a Constituição que garante também os direitos do não índio mas está sendo violado né nós temos a lei 169 que garante a consulta livre pré-reformada e isso está sendo violado nós temos a lei 231 que está sendo violado que garante é constituído dentro da Constituição Federal né o direito de consulta entra na minha comunidade abre estrada dentro da minha comunidade onde eu requeri em 2017 2020 2022 2023 foi abrido uma estrada dentro da minha comunidade pela MRS né ela falou a Vale falou para ela que ali não tinha mais indígena que foi relocado sendo que nós já estávamos lá nossa presença estava lá nunca ficou em falta de estar ali naquele local abriu uma estrada sem a minha permissão eu falei com eles que não era para abrir e hoje eles me botaram em nenhum processo como réu a comunidade como réu e meu nome está como réu né então assim é violência por cima de violências né que nem eu falei progresso é você ver o ser humano bem não você ver o ser humano angustiado eu vivo angustiado não dormo bem né tenho 33 anos eu só venho sofrendo assédio polícia da civil delegado já fui intimado pelo celular pelo whatsapp eu fui agredido também pela própria assim pessoas da comunidade que hoje não estão lá na minha comunidade já fui agredido por duas pessoas fui mordido arrancado o pedaço não foi só 272 pessoas que morreram não até hoje em 2024 se a gente for contar de 2019 para cá tem muito mais do que isso pela violência psicológica a violência que as pessoas se matam né isso também tem que estar na conta da Vale né essas violências tem que estar na conta dela também né fora isso vem os danos espirituais do nosso povo os danos ambientais que foi cometido né o bioma está sendo prejudicado cadê o poder também internacional para intervir isso né eu peço aí nosso presidente Lula né que venha intervir isso né que venha selecionar esse caso né de Brumadinho de Mariana né nós somos seres humanos não só nós indígenas mas todos os seres humanos merecem a dignidade de viver bem né progresso é a gente viver bem não a gente viver engorteado né eu peço justiça né que o poder público venha garantir o direito do povo não venha ser uma ameaça para o povo o poder público está sendo uma ameaça para a minha comunidade pelo que eu tenho visto aqui na fala de muito está sendo uma ameaça em muitas comunidades o poder o judiciário o poder público eu tenho um colégio dentro da minha comunidade onde eu dou anuência a secretaria do estado está negando né minhas crianças estão lá parado eu não posso mais dar anuência só a minha comunidade que está sendo perseguida na causa da anuência que eu dou para contratar os profissionais os professores a secretaria de educação está cometendo crimes eles falaram que está na mão e vai segurar os cargos né da minha comunidade por que isso por que vocês ficam pactuando com a Vale vocês da educação secretaria de educação secretaria de saúde todo mundo quando chega alguém na minha comunidade eles falam que tem muita gente nós temos um costume seminômico a gente estamos imilitado né pelo poder de saúde pelo poder de educação a gente não pode eu não posso mais receber meus parentes que eles falam que eu estou aumentando na quantidade de parentes da minha comunidade né a Vale tem oferecido suborno para mim eu não sou vendido me ofereceu a Vale eu tenho uma audiência na na judicial no juiz dia 27 agora nesse mês mas antes disso a Vale esteve na minha comunidade de pessoas da Vale me ofereceu 50 milhões e me ofereceu o dinheiro de uma assessoria técnica que é 6 milhões me ofereceu um dinheiro de uma consultoria técnica que está sendo realizada na minha comunidade que é um valor para ela fazer esse estudo de danos causado é 7 milhões para me largar para lá todo o meu processo eu não sou vendido pode me dar 30 bilhões bilhões eu não vou me vender a minha dignidade vale mais do que dinheiro nessa terra eu vou morrer homem eu nasci homem eu vou morrer homem eu sou do povo pataxói pataxói e peço justiça que o poder judiciário venha garantir a constituição não violar a constituição ao ele obrigado nós solicitamos que a consultoria nos ajude a encaminhar o depoimento de cada um que foi feito aqui que está sendo transmitido para a comissão de direitos humanos para antever qualquer retaliação por parte dos denunciados da Vale e dos citados para que possam ser analisadas na forma da proteção que propõe os direitos humanos porque nós temos responsabilidade com a fala de todos e todas a Simone bem disse e nós temos que trazer essa responsabilidade institucional para que a gente tenha garantida as demais dores já apresentadas esta proteção e pedimos isto em nome de cada um e cada uma que foi aqui citada já antevendo que o modus operandi dos opressores já está aqui mais que denunciado nós pedimos que possa também contribuir com a fala e o testemunho a gente alternou até agora e conseguimos bem a Lourdes Francisco da Costa atingida por barragem integrante do MAB movimentos atingidos por barragens integrante das comunidades heraseiras e do povo do Cerrado vamos alternar aqui o padre Marcelo com o cacique com a palavra Lourdes Lourdes puxa o microfone mais pertinho isto obrigado bom dia companheiros eu sou Lourdes Francisco estou aqui enviada pela pastoral da terra onde eu moro desculpa aí estou aqui enviada pela pastoral da terra onde eu moro nós fomos atingidos pela plantação de eucalipto e agora também a mineração mas tem outros empreendimentos que eu vou falar aqui eu sou geraizeira eu sou militante do MAB eu faço uma luta também militância na pastoral da terra e sou também do partido da causa operária somos um povo eu moro no município de Grão Mogol lá no norte de Minas moro aqui em Belo Horizonte também e moro em São Paulo sou itinerante somos um povo de onde o capital investe pesado desde a década de 1970 a Vale chegou para nós lá em 1970 a Vale do Rio Doce não era privatizada não e foi nessa época em 1974 que meu pai foi perseguido pelos militares e desapareceu e até hoje eu não tenho nós não temos como provar que ele morreu porque a gente não tem os restos mortais no governo Dilma eu tentei arrumar um meio de descobrir onde estavam os restos mortais do meu pai mas eles mandaram para mim um nada consta e falou que eu fosse na polícia militar para conseguir o atestado de óbito eu não concordei não fiz isso e não vou fazer mas os projetos de desenvolvimentistas da Vale e outros mais o primeiro que veio foi o eucalipto e de uns anos para cá a mineração que é uma grande ameaça junto ao projeto energético e a construção de barragens e a Equatorial que é uma termoelétrica que tem lá a termoelétrica lá da Equatorial que passou dentro do nosso território sem consulta prévia sem respeitar a OIT que é a lei 169 e a gente tem feito uma luta muito grande por isso aí tem filtrados infiltrados no nosso meio já conseguiram cooptar a gente nossa para estar trabalhando contra nós eles fazem uma coisa como se fosse uma ciranda roda roda e fica no mesmo lugar enganando um tanto de gente o capital tem todo um aparato para implementar esses projetos em nossa região contam por exemplo com a mídia que divulga como pensar como consumir como educar enfim como viver não esquecendo também e como dita a nossa cultura e nossa concepção de mundo e progresso a concepção de mundo deles e progresso é muito diferente da nossa tem a própria educação que transforma nosso povo em apenas repetidores de outros e obedientes ao que ele é imposto a educação está com esse papel também em todo o Brasil e a educação mais séria ainda é nela que nós colocamos como trabalhador nossos filhos lá os filhos trabalhador estão na escola pública uma escola que está tomada pelo capital não é de hoje o modelo não é de hoje e eles usam isso para nos oprimir para ensinar nossos filhos o que não é da nossa cultura o que não é do nosso meio mostra as benesses de um povo que na realidade desaparece fica invisível diante dos grandes projetos de produção e consumo de riquezas nós somos invisibilizados a todo momento isso é a mídia que faz com a gente também atrás disso tudo os grandes projetos no caso a mineração é um projeto de morte e excludente dentro de um modelo que privilegia uns poucos e exclui a multidão que somos nós que estamos na base do projeto onde somos invisibilizados porque somos os verdadeiros donos dos territórios e de suas riquezas do subsolo essa coisa de falar de subsolo também é bom a gente prestar atenção que sempre tem discurso não, você é dono da terra o subsolo é da união isso é outra pegadinha muito maldosa com a gente nesse modelo nos dizem que o subsolo pertence à união união essa que deveria nos respeitar como comunidades tradicionais ou pelo menos humanos nós somos humanos parece no conceito deles e no discurso deles que a gente não existe vide o caso da palestina e vejam o caso da venezuela que nós também vamos sofrer com isso daqui a um tempo a gente está vendo o governo Lula puxado lá para a direita e a gente tem que puxar para o nosso lado ele tem que nos defender aqui porque nós confiamos nele nós votamos nele nós precisamos dele do nosso lado e não é ele abandonar a base que somos nós e fazer a desgraça que ele está fazendo aproximando do império o império quer nos matar o império nos considera raça inferior viu e isso é muito sério porque às vezes a gente nem fala disso mais a gente passa por cima pensando que nada existe respeitar como humanos e que somos esses mesmos representantes que nos vendem eles dizem que nos representam e ao mesmo tempo nos vendem eu tenho essa preocupação justamente no governo de agora ele é um representante nosso e está nos vendendo então gente tem que prestar atenção não é que Lula é uma pessoa ruim é porque ele está sendo pressionado ele está distante da base que somos nós e às vezes a gente não entende isso a pressão que a gente está vendo esse governo sofrer a gente não sabe a quantidade que é e nem a que chega a que ponto chega essa pressão nós não somos considerados nos grandes projetos de desenvolvimento vamos desaparecer junto às crateras deixadas pela mineração com as doenças e destruição causadas por ela como a gente não é considerado o projeto não inclui a gente a gente pode desaparecer junto com as crateras o projeto grandioso é um projeto de morte dentro do modelo capitalista quando eu falo desse modelo é um modelo que exclui o modelo do imperialismo que está aqui e a gente às vezes fala assim não está porque a mídia mostra o agronegócio com aquela beleza toda lá como se aquilo lá nos pertencesse como se aquilo nos representasse como se aquele veneno que usa lá não fizesse mal para a gente como que a grilagem de terra que existe ali não nos fizesse mal então o que a gente pensa é que a gente está invisível nós estamos como ainda somos o quintal considerado o quintal do imperialismo e um recado eu mando para aqueles canalhas o Brasil não é o quintal do imperialismo norte-americano nem europeu nem de nenhum deles a América Latina não é o mercado não é o quintal desses malfeitores a América Latina e outros países do mundo que eles falam que é terceiro mundo que é país atrasado que eles não deixam desenvolver porque não nos deixam também explorar para nós o projeto que está aí ambiental é assim você não pode explorar para o povo brasileiro você não pode melhorar a educação saúde moradia transporte nada mas você tem que deixar lá porque os norte-americanos precisam a companheira falou ali a Europa precisa do nosso minério do nosso lítio o Vale do Rio Pardo lá está sendo chamado de Vale do Lítio então vamos falar um não para esse projeto que leva à morte o projeto de mineração é mais um projeto de morte só essa é a minha fala obrigado viva a luta do povo geraizeiro do Vale das Cancelas e tantos outros quem acha que no sul não tem é porque nunca foi ver o que é radioatividade do lixo radioativo que estão querendo mandar para São Paulo sabia teve uma expedição de uma juíza que mandou o lixo radioativo vir para Caldas não fosse a luta do povo e podem ver quem conhece eu e Padre João estivemos no outro dia o Eliton uma plantação porque nós entramos no caminho errado e todo mundo trabalhando com máscara no plantio de repolho no plantio de verduras tudo contaminado e ali aquelas torres com os tambores de lixo radioativo e querendo mandar mais e toda água que dali sai é a água que vai passar por dentro de Poços de Caldas uma água que para um para um inocente é uma água límpida azul justamente porque não tem vida mas de fato no sul no noroeste no centro-oeste na zona da mata no Jequitinhonha no Mucuri todos os territórios de Minas Gerais ameaçados pelas mineradoras então nossa fala se junta aos gerazeiros né do Vale das Cancelas nós alternamos essa fala teremos agora a contribuição do padre Marcelo Moreira Santiago que é da Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana que também tem atuado para que as romarias e estas denúncias junto à rede igreja de mineração e mineração possam ecoar mundo afora padre Marcelo bom dia cumprimento a todos e todas e saúdo também deputado Leleco Pimentel e outros mais que contribuíram propondo essa audiência pública eu não venho propriamente trazer um depoimento mas é também um testemunho eu vivo nessas regiões de Mariana e Ouro Preto há mais de 30 anos acompanho nas comunidades a dor o sofrimento do nosso povo entendo sim como aqui o testemunho eloquente os depoimentos que estamos ouvindo de que realmente nós não podemos naturalizar estas e outras formas de violência praticadas pelas mineradoras que exploram que matam que expulsam o nosso povo e falamos para nós mesmos é verdade mas falamos também para aqueles que assim são nossos representantes nos poderes constituídos e para a sociedade em geral a gente não pode se iludir com o canto da sereia das mineradoras que assim trazem para nós realmente um projeto de exclusão e de morte o interesse é sempre a exploração predatória dos bens da natureza levando à exaustão esses bens o colocar-se a serviço do capital do lucro e consequentemente o nosso povo cada vez mais pobre mais doente mais explorado forçado a deixar as suas casas e também como que abrir mão dos seus bens enfim dos seus direitos desterrados dos seus próprios territórios ali que tem a sua história toda a sua vida então eu queria somando-me às iniciativas dessa audiência pública registrar de modo especial assim a violência emocional psicológica que se dá contra a nossa gente concretamente o medo do rompimento de novas barragens na nossa área isso é muito evidente a saída forçada das famílias que estão no mapa da lama o caos social que se instala nos nossos territórios e que vem trazendo sofrimento dor indignação é a poeira é o trânsito intenso é o barulho constante é a falta de água é a insegurança social que cada vez mais se amplia são as dificuldades de acesso à educação à saúde como aqui foram recordados situações também difíceis na ordem da regulação social como da especulação imobiliária nós ainda enfrentamos emocionalmente a tristeza de ver as nossas áreas degradadas destruídas da sua beleza natural isso afeta a relação da pessoa entre elas e também diante da própria natureza o acesso às áreas antes comum a todos agora é restrita pelas empresas mineraduras sobretudo as áreas que foram atingidas pela lama outras áreas em que a pessoa tem que sair para dar espaço ao avanço da mineração o medo de represárias aqui foi dito muito uma prática muito constante das empresas de intimidação de coação de perseguição sobretudo das pessoas que questionam o processo o ritmo da mineração e assim também lutam na defesa dos seus direitos então é uma mineração que tem tirado alegria o gosto de viver da nossa gente e tem agredido seus direitos mineração assim que agride a vida humana e a mãe terra e não respeita e não dialoga com as comunidades não respeita a soberania popular essa mineração não do jeito que está não dá não pode ficar e a gente não pode também não vamos nos calar eu acho que o que foi recordado o povo vive o retrocesso e vive perdas e mais perdas e a reparação não acontece e as empresas em expansão tomando os nossos territórios então é um dado muito triste um sofrimento muito grande eu acho que isso crama os céus crama também a reta ordem e a justiça social e eu queria dizer assim que eu me sinto privilegiado nesse momento embora é um momento de sofrimento de dor nessa partilha que também o sofrimento quando ele é partilhado ameniza um pouco importante esses momentos acontecerem mas eu me sinto privilegiado como um pastor do povo alguém que também está junto das comunidades mas eu queria que mais religiosos de todas as religiões que tem assim essa missão de estar junto do povo que tivessem oportunidade de ver esse momento de sentir esse momento para que não ficassem em cima do muro não se fechassem em acordos com as empresas mas que atendessem o nosso povo muito obrigado obrigado padre Marcelo até ousaria dizer que aos que acreditam no céu se se curvarem diante das mineradoras vão direto é para o inferno e eu diria isso para que compreendam bem o inferno que causam na vida das pessoas aqui na terra seu depoimento é também partilhado por nós eu estou deputado do primeiro mandato mas acompanho junto com o padre João há 22 anos e foi fruto da luta dessas comunidades que se mobilizaram para que a gente aqui estivesse então dizer que não estou aqui com nenhum recurso de mineradora ou de corruptos que se curvam diante delas e é depoimento como o seu que nos provoca todos na dimensão religiosa e a dimensão política é sair dessa dimensão religiosa e ir ao outro com alteridade e é por esta razão que a gente acredita e estamos aqui quero pedir o Djalma Ramalho Gonçalves que é liderança do povo Aranã Caboclo do Vale de Ectionha que também deu seu testemunho muito bom dia gente eu me chamo Djalma sou de uma comunidade tradicional do Vale de Ectionha o povo indígena Aranã Caboclo e eu estou aqui hoje com uma missão muito importante de representar meu povo mas representar também outros povos tradicionais do Vale de Ectionha que vem sofrendo muito muito mesmo com a mineração de lítio queria saudar quem nos recebe nessa casa aqui nesse território de poder que é a casa do povo também e saudar todos que já fizeram seus testemunhos aqui todos muito emocionantes impactantes e já começar dizendo que é a luta que me dá esperança não é a esperança que me dá luta é a luta que me dá esperança então ouvir vocês me fortalece na última audiência que eu pude participar para falar de atingir de mineração dos impactos eu fiz uma elaboração que a gente vem fazendo com o Instituto Janelas do Ectionha desde o ano passado para dizer que o Vale de Ectionha está sendo transformado em uma zona de sacrifício o Vale de Ectionha está sendo transformado em uma zona de sacrifício mas o Vale de Ectionha é um território de resistência um território de resistência histórica porque essa luta contra a mineração ela não começa agora o Vale de Ectionha foi eleito como essa zona de sacrifício por conta do termo que a gente fala hoje do racismo ambiental mas a verdade é que o racismo ambiental chegou no Brasil de caravela e desde que os invasores piratas portugueses chegaram aqui a gente vem sofrendo com os efeitos disso a mineração começa no Vale de Ectionha no leito do Rio de Ectionha em busca do ouro e em busca do diamante e hoje ela avança mudando o objetivo em busca do tal do lítio para abastecer baterias de carros elétricos que com certeza não serão usados no Vale de Ectionha por um futuro que com certeza não é o futuro das populações do Vale de Ectionha o povo Arana Caboclo tem uma luta muito específica por terra e território faz mais de 30 anos que a gente está numa luta de reafirmação étnica e de voltar para o nosso território nós somos indígenas em qualquer lugar nós somos indígenas com qualquer roupa mas nós queremos voltar para o nosso território é muito importante pontuar isso porque o processo de demarcação do nosso território foi aberto desde 2005 e eu tenho aqui a portaria 1028 de setembro de 2005 e até hoje o nosso território não foi demarcado sofremos diversos desmantelamentos dos grupos de trabalhos que foram elaborados para essa demarcação e só ano passado com a criação dos Ministérios dos Povos Indígenas com a retomada da FUNAI que pela primeira vez na história é indigenista e também indígena pela primeira vez a gente vê a esperança desse território ser demarcado e ao mesmo tempo a gente tem um medo de quando ele for demarcado não ter mais nada para a gente proteger porque a mineração ela vem avançando de uma maneira inimaginável que não está sendo relatada na mídia não está sendo dita pelas pessoas porque as pessoas têm medo as pessoas têm medo das mineradoras as pessoas têm medo das retaliações e já são muitas que vêm acontecendo na nossa região recentemente eu estive em comunidades do Vale de Exxonha para conversar entender um pouco mais dos impactos para além do que atinge a gente enquanto a Ana Caboclo e a comunidade mais próxima chama Piauí Poço Dantas essa comunidade ela é o exemplo histórico do que não pode acontecer como outras comunidades do Vale de Exxonha na comunidade de Piauí Poço Dantas as casas estão todas danificadas estruturalmente com rachaduras porque a mineração por lítio ela trabalha com explosões e essas explosões danificam as estruturas das casas geram nuvens de poeira que atrapalham a vida da população então comunidades que nunca tiveram problemas respiratórios agora tem nessa comunidade em específico Piauí Poço Dantas morreram duas pessoas mais velhas nos últimos 60 dias num intervalo muito pequeno vítimas de complicações respiratórias pessoas que nunca tiveram problemas respiratórios a gente tem situação de avó que não pode receber a neta em casa porque a neta é asmática e a casa da avó está sempre cheia de poeira por conta das explosões que acontece as mineradoras elas têm um modo específico de trabalhar elas começam se instalando nas divisas das cidades porque aí já começa um primeiro problema de jurisdição um primeiro problema administrativo de com quem eles têm que negociar elas instalam nas divisas elas visitam e pesquisam as comunidades sem o consentimento da população o que já é um crime já é uma violação de direitos até para uma visita e uma pesquisa acontecer tem que haver um consentimento da comunidade elas solicitam assinaturas de formulários sem especificar para que esses formulários são como é um caso da comunidade do quilombo geral em que passaram um formulário para a comunidade assinar e depois preencheram um cabeçalho como uma liberação de uso de direitos de imagem em voz sem que isso fosse comunicar a população elas corrompem as lideranças e políticos locais elas retalham comunidades no caso no Vale de Equitão a gente tem casos de comunidade que teve até água cortada os canos arrancados como forma de retaliação dessas comunidades na comunidade na comunidade na comunidade de Piauí e Poço Dantas a gente percebe até uma estratégia que eles desenvolveram com quem apoia a mineração na comunidade que é quando alguém que está lá para pesquisar para entender os impactos os moradores que apoiam a mineração soltam foguetes para alertar o pessoal da mineradora de que a gente está lá de que alguém que está tentando resistir tentando preservar a vida naquela região está lá para fazer esse trabalho elas infam fazendeiros contra as comunidades a gente teve no início do ano no cerro uma situação de uma reunião com quilombolas no Vale de Equchonha também na cabeceira do Rio de Equchonha nessa reunião fazendeiros invadiram a reunião com armas na mão tentando intimidar todas as pessoas que estavam na reunião a gente tem um aumento do interesse sobre os territórios tradicionais como nós o povo Arana Caboclo que está em processo de demarcação do território agora cresce o interesse sobre esses territórios tradicionais crescem as ameaças sobre as pessoas indígenas sobre as pessoas racializadas de modo geral cresce a violência contra as mulheres isso é um dado que a gente sabe onde há mineração o aumento de violência contra as mulheres cresce também crescem as violências morais crescem os racismos crescem as mentiras sobre as pessoas na tentativa de dividir as comunidades na tentativa de criar tensão entre a comunidade para que eles possam avançar enquanto a gente fica brigando entre a gente e por último que eu acho que é o que mais tem assombrado é o fato de eles começarem a criar agora falsas organizações para tentar burlar as reais representações das comunidades porque todas essas comunidades tradicionais que vão sofrer com o impacto desses grandes projetos elas têm que passar por um consentimento prévio livre informado e de boa fé é muito importante que esse consentimento aconteça de boa fé porque a gente tem casos no Vale do Jequichão em que a mineradora entra na comunidade e constrói bem feitorias oferece emprego para as pessoas como modo de fazer as pessoas cooptarem e dividir as comunidades então se é verdade que existem acordos nacionais e internacionais que protegem os direitos dos povos indígenas se é verdade que estamos num país que preza pela democracia e que nós temos que ter os nossos direitos preservados é fundamental que esses acordos e instrumentos legais internacionais e nacionais sejam respeitados como por exemplo a OIT 169 que versa pelo nosso direito a convenção da OIT 169 que versa pelo nosso direito a consulta prévia livre e informada queria dizer que também reforçar que direitos de povos indígenas eles são direitos humanos sumariamente e que é muito importante dizer que sejam respeitados os direitos dos povos tradicionais na região e eu queria solicitar também aqui diante de todos que parem de nos violentar que parem de violentar a terra que parem de nos ameaçar que possamos pensar começar a pensar em medidas reparatórias para todos os povos tradicionais do Vale de Exchonha que tem seus direitos violados desde que o Brasil passou a ser signatário da convenção 169 da OIT porque se é verdade que nós acreditamos na democracia e no direito é verdade que o nosso direito vem sendo violado e a gente tem que parar de falar da estética do campo da denúncia e começar a falar do campo de reparação para poder fazer com que o caso de Piauí e Poço Dantas não seja um caso que se repita em outras comunidades no Vale de Exchonha e essa é a nossa luta agora eu queria propor também que pensássemos em uma PL para poder reconhecer a importância do povo do Paraná Caboclo das suas práticas da sua cultura da sua luta na defesa do território enquanto importante para o Estado de Minas Gerais uma forma de combater as mentiras uma forma de combater as calunas as violências morais e o racismo que estão surgindo e aumentando diante desse cenário de demarcação do nosso território e de luta contra o avanço da mineração Antes que você passe para frente é porque a assessoria está aqui a proposta de um projeto de lei que reconheça o povo o povo Araná Caboclo bem como suas práticas os saberes a língua a memória e a luta Está bem você vai repassar logo depois para a gente nós vamos ter essa iniciativa a partir da audiência aqui a Comissão de Constituição e Justiça recebe primeiro depois a Comissão de Cultura e nós temos tido aqui vamos dizer assim uma vitória nesta linha de reconhecimento não quero que você quebre a linha de pensamento e inclusive as garrafadas as comunidades tradicionais o reconhecimento como patrimônio na verdade ele é feito pelo executivo mas a gente trata dessa relevante papel cultural do patrimônio material e imaterial e a gente se compromete em fazê-lo desculpa continua Muito obrigado a última coisa que eu queria pontuar é porque a gente fala muito do colonialismo que é essa herança colonial que vem disfarçada de desenvolvimento que vem disfarçada de progresso e é importante dizer que existe um estigma do Vale de Jequitonha que é o estigma da fome que ele foi legitimado através de dados da ONU que identificam índices de desenvolvimento humano similares e inferiores aos do Haiti e dos países da África no Vale de Jequitonha nos anos 70 80 e esse discurso vem sendo usado para tentar legitimar essa ideia de progresso e desenvolvimento que a gente sabe que é uma falácia que é uma ideia mentirosa tanto o discurso de pobreza porque se o Vale de Jequitonha é esse lugar de miséria porque a gente tem o primeiro arranha-céu do Brasil porque ia construir se o primeiro arranha-céu do Brasil no lugar que é considerado um dos lugares mais pobres do país o discurso não bate se é verdade que o Vale de Jequitonha é um dos lugares mais pobres do Brasil porque existem empreendimentos bilionários numa mesma cidade em que a renda anual da pessoa não chega a 10 mil reais dois empreendimentos bilionários em Tinga enquanto a renda anual das pessoas que moram na cidade não chega a 10 mil reais e esses empreendimentos minerários que dizem trazer progresso trazem inflação trazem carestia que mudam a vida das pessoas que também não estão envolvidas com a mineração então impacta todo mundo de um modo geral para não me estender muito queria dizer uma coisa que é um construto que a gente tem coletivamente feito com o Instituto Janelas do Jequitonha e o Observatório do Clima e Cultura do Vale do Jequitonha que é a seguinte frase nem da fome nem do lítio nem do agro nem da eucaliptocultura o Vale do Jequitonha é do povo da fauna da flora é dos saberes dos sabores das mestras das festas das matas das águas das serras e das artes muito obrigado na nossa troca de saberes aqui a gente aproveita para dizer da importância você só não falou que era Minas Novas sim casarão pois é e é importante que a gente também convide as comunidades quilombolas para esse grande debate que prepara a chegada do Instituto Federal Campos Quilombo eu e o Padre João também nos comprometemos desde o início com esta construção vai ser no dia 31 de agosto e dia 1º organizado com a soberania dos povos para tratar inclusive desta ocupação desse campus dentro daquilo que é uma construção coletiva e dos saberes dos nossos povos quilombolas então é uma força é uma resistência e também a gente precisa trazer como uma uma construção coletiva importante e que você trouxe na fala porque a gente entende também que é um processo que a rede igrejas de mineração e todas as organizações aqui precisam empunhar que se não daqui a pouco ocupam esse lugar para o capital obrigado nós temos a presença também que agora eu pago o seu do Henrique de Oliveira professor e liderança da aldeia nao chorran para o peba e a gente gostaria seria possível alternar porque aqui a gente consegue você teria problema de vir para cá por favor meu irmão nós estamos aqui com a representação da UAB e do Ministério Público ouvindo foi inclusive um pedido deles que pudessem também ao final não com a tentativa de esgotar o tema mas que pudessem ouvir primeiro antes da fala garantida a sua fala aí bom dia a todos sou professor de cultura da aldeia nao sou liderança do cacique sucupira e professor também de horticultura professor de uso do território onde nós temos ali uma escola e temos que passar isso para as nossas crianças então é muito importante a gente falar aqui sobre o crime da Vale o que ela cometeu já vai para mais de cinco anos que o nosso povo está sendo prejudicado pela educação porque nós temos uma cultura de ensinar as nossas crianças a viver da pesca como plantar e hoje após o crime da Vale a gente não pode mais ensinar as crianças o que é pegar o seu mucosui que na nossa língua é peixe porque o rio está contaminado estamos morando ali a cem metros do rio a plantar como que nós vamos plantar nas nossas hortaliças o território contaminado então são mais de cinco anos sem ensinar o território todo contaminado é muito triste a gente vê também as crianças com os corpos todos feridos as fotos estão aqui já mandei para a assessoria técnica em Ceia você vê um filho meu de três anos com o corpo todo marcado de feridas e quando a gente leva isso para os médicos que a Vale colocou no nosso território eles falam que isso é uma coceirinha mas nunca eles vão falar que é a terra eles nunca vão falar que não é por causa da contaminação não isso é só uma coceirinha isso uma semana passa já tem dois meses que meu filho com o corpo todo ferido não só meu filho mas sim as crianças porque eu já nasci brincando com a terra já nasci tomando banho de rio estou tendo conhecimento de pegar o seu peixe sempre meu avô minha família me ensinou isso para o que um dia nós tivéssemos família não passar necessidade mas pegar o seu peixe como que nós ensinamos a pegar o peixe como que nós ensinamos a plantar é dignante é triste até quando nós vamos ficar ali naquele território o Ponta Vale ela fala que está reparando mas são mais de cinco anos nós ali sofrendo aquele ar poluído a luta que nós estamos sofrendo ali naquele território e ainda sofrendo ainda a perseguição pelo Estado que quando a gente vai fazer um pedido para contratar os nossos professores eles negam então se a gente ficar de braço cruzado no nosso território nós nunca vamos conseguir nada mas nós temos que ir para a luta porque para conseguir algo nós temos que ir para a luta e nós somos um povo guerreiro um povo forte que não vai desistir vamos lutar até o fim para que um dia essa reparação for justa nós estamos ali mas que o nosso Niamissu nosso Tupã nosso Deus que nos fortalece porque nós vivemos de uma cultura um ritual que nós não podemos fazer mais por quê? que ritual é? porque o ritual que a gente bate com o pé com o solo porque nós estamos tendo um contato com a Mãe Natureza com a Mãe Terra que nos fortalece a cada dia mas hoje nós não podemos bater mais o pé naquele solo não podemos mais fazer o nosso ritual sagrado que nos fortalece a cada dia não podemos mais fazer o nosso away não podemos mais ensinar nossas crianças a fazer o away com o solo todo contaminado porque quando o índio o indígena ele bate o pé no chão está tendo o quê? contato com a Mãe Natureza está tendo fortalecimento com a Mãe Terra quando nós bate o pé hoje naquele território sobe aquela poeira toda poluída e começamos a respirar e à noite nossos nariz estão sangrando e está sangrando você vê as crianças dormindo à noite falando não aguento mais papai que meu corpo está doendo se coçando essa semana agora eu tive que pegar meu filho para dar banho porque estava o corpo todo coçando por causa da poeira do minério quando a gente leva para os médicos da Vale eles falam que isso é uma coceirinha quando a gente passa mal eles falam que é só uma ansiedade é só uma ansiedade só mas nunca eles vão falar que é o território que está poluído até hoje eu nunca vi eles colocar no exame que o território está poluído então a minha fala é de grande tristeza mas que um dia nós vamos ter reparação justa e justiça grande testemunho também aqui Henrique ao final ontem eu recebi um vídeo do Padre Marcelo que gostaria de socializar aqui com todos em tempos da discussão do marco temporal das retomadas indígenas e a gente aqui a ouvir tristemente que as crianças estão sendo atacadas de morte e os culpados criminosos continuam a sorrir nós queríamos como nas falas dos nossos parentes que cerra com sua participação queria pedir a liberdade de um minuto que pudéssemos ouvir Dom Luciano e eu não tenho dúvida que vocês farão um julgamento de como ele continua vivo entre nós Dom Luciano vive na luta do povo É dada a CNBB e também ao CIMI de participar desta sessão então poderíamos começar muito brevemente fazendo uma afirmação que a todos acredito seja comum do direito das populações indígenas do Brasil são brasileiros mais do que nós apenas querem condições de vida que não só da própria família mas se agremiarem se constituírem em clã e guardarem a sua cultura que há nisso de errado quando as minerações exigem ser feitas em bem de empresas particulares quem é que se beneficia é o índio é o brasileiro pobre quem é queria ver fazer uma mineração numa área de pecuária de um rico a índio de São Paulo queria ver é é é é é é é veja como está atual né 18 anos da páscoa de Dom Luciano e nós estamos aqui num ciclo da história que nos coloca de novo no mesmo lugar nós vamos ouvir encerrando os depoimentos convocados e organizados pela rede igreja de mineração Mateus de Mendonça Gonçalves Leite que é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas NGOLO Boa tarde a todos e todas eu queria em primeiro lugar agradecer na pessoa do deputado Leleco o convite para estar aqui eu cumprimento todos os meus companheiros de mesa né na pessoa do deputado Leleco eu acho que depois de tantos depoimentos eu acho que a gente já pode tirar algumas síntese e conclusões antes de eu chegar no caso do Serro né porque provavelmente depois que eu falar aqui eu vou ter mais um processo penal movido pelo Ministério Federal contra mim né mas eu acho que a gente pode facilmente constatar que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional em relação aos direitos dos povos e comunidades tradicionais no Brasil né há uma violação sistemática dos direitos dos povos e comunidades tradicionais no estado brasileiro mais especificamente no estado de Minas Gerais promovidos por mineradoras por agentes públicos por jagunços criminosos de todo tipo que são contratados pelas mineradoras por policiais militares aposentados que são contratados como chefe de segurança das mineradoras e também pelo sistema de justiça que existe no país e é sobre o sistema de justiça que eu quero falar hoje aqui né o nosso companheiro apresentou uma uma proposta né um projeto quase um projeto de lei né mas de nada adiantará a criação de leis que reconheçam direitos aos povos e comunidades tradicionais mesmo porque essas leis já existem se o sistema de justiça que deveria ser a parte do estado que atua para assegurar a o respeito para assegurar a observância desses direitos atua como braço violador dos direitos que eles deveriam preservar e isso como professor de direita é muito difícil falar aqui né porque sob a aparência de um estado democrático nós vivemos ainda a ditadura mais brutal do capital mineral nós vivemos as relações de violência mais brutais e o sistema de justiça que deveria atuar para assegurar que nenhum interesse por mais importante que seja sirva como justificação para a violação dos direitos das pessoas especialmente daquelas classes e grupos étnicos que no nosso processo histórico foram tiveram seus direitos violados de maneira brutal de maneira perversa de maneira covarde esse sistema de justiça eu quero dizer aqui hoje está do lado das mineradoras apesar apesar dos juízes e membros do ministério público poucos mas valorosos que ainda tem alguma dignidade de atuar na defesa dos direitos e a gente tem sempre que ressaltar essas pessoas porque essas pessoas existem essas pessoas estão dentro do ministério público essas pessoas estão dentro do poder judiciário tentando fazer a coisa certa e sofrendo ao ver que a instituição a qual elas fazem parte que elas acreditavam que funcionaria para a proteção da vida da proteção das pessoas da promoção de condições justas de vida estão do lado dos criminosos que estão assassinando matando destruindo as condições de vida dos povos e comunidades e comunidades tradicionais então a gente precisa pensar seriamente numa reforma profunda desse sistema de justiça porque deputado Leleco eu não sei como que juízes e promotores pensam isso eu não sou juiz promotor nem quero ser eu estou exatamente aonde eu aonde eu quero estar advogado do lado daqueles que são as vítimas desse sistema perverso mas se eu fosse juiz ou promotor eu me sentiria muito incomodado dos atingidos por exemplo de Mariana e Brumadinho terem que buscar justiça nos tribunais alemães ou ingleses porque o sistema de justiça no Brasil não presta e eu e eu quando voltar para a sala de aula por exemplo para lecionar a teoria da constituição eu não vou falar que o poder judiciário é um poder organizado pela constituição da república e que tem como função precípua assegurar a prevalência dos direitos eu não vou mentir para os meus alunos eu vou falar que o poder judiciário é um poder organizado pela constituição de 1988 que deveria atuar para a promoção dos direitos das classes e grupos historicamente subalternizados excluídos marginalizados explorados por esse país mas que na verdade ele atua para proteger os escusos interesses da classe dominante no país é isso que está acontecendo e aí nós precisamos pensar seriamente e aí o trabalho que eu estou fazendo dentro da PUC dentro da Federação Quilombola é nós precisamos partir para a apresentação de denúncias em massa perante a comissão interamericana de direitos humanos falando que no Brasil nós não temos um sistema de justiça comprometido com o direito que faça assegurar a prevalência dos direitos sobre os interesses das classes dominantes que nós não podemos contar com o poder judiciário que existe no país que nós temos que recorrer e continuar a luta e continuar a luta nos territórios mas acionar os organismos internacionais para que eles vejam a vergonha que é o poder judiciário no país a comunidade quilombola de queimadas no cerro ela luta desde 2015 pelo respeito ao direito a consulta livre prévia informada e de boa fé prevista legalmente na convenção 69 da OIT e que todos aqui já relataram e relataram a sua violação e aí eu já quero dizer o direito de queimada já está violado apesar da existência de decisões judiciais que reconhecem esse direito porque se a consulta tem que ser livre consulta livre significa consulta onde não há nenhum tipo ou mecanismo de pressão de ameaça de intimidação a única coisa que existe hoje no território de queimadas é violência ameaça de morte pressões e intimidações das lideranças quilombolas promovidas pela Cuclusclã do Cerro formado por políticos locais por fazendeiros por mineradoras e apoiado por parte do Ministério Público Federal e pela Justiça Federal veja em 2015 quando na época a Anglo-América apresentou o projeto minerário e aí tem um padrão do deputado da Eleco e o Ministério Público não tem coragem de apresentar a denúncia por crime de apresentação de estudo ambiental falso a Anglo-América apresentou o estudo e falou assim na área de influência do empreendimento não tem comunidades quilombolas no local eu trabalho com a comunidade quilombola de queimadas desde 2009 desde 2009 em 2015 eu estava no Codema e falei assim não, eu sei que tem aí nós o Codema do Cerro marcou uma reunião nós chamamos a comunidade a comunidade e disse não, nossa casa aqui crime não punido aí a Anglo encaminhou um ofício falando assim não, realmente tem a comunidade quilombola de queimadas lá mas não precisa fazer a consulta porque ela não tem o território identificado pelo RTID na época o município do Cerro negou a declaração de conformidade a Anglo tentou reverter judicialmente não conseguiu e aí a Anglo vendeu os direitos minerários para Herculano que entrou no Cerro para barbarizar que entrou no Cerro para cometer os crimes mais brutais contra as lideranças quilombolas vou encurtar a história nós ajuizamos uma ação judicial a federação quilombola ajuizou uma ação judicial o tribunal regional federal da sexta região no julgamento do agravo da federação reconheceu que a comunidade quilombola de queimadas tem direito a consulta independentemente da presença do RTID que o fato de não existir um relatório emitido pelo INCRE identificando o território não dispensa o estado da realização da consulta e o estado de Minas Gerais é um violador quanto mais desse direito ele nunca fez uma consulta a uma comunidade quilombola ou a um povo tradicional em Minas Gerais depois disso deputado Leleco como eles viram que vão perder judicialmente a barbárie se instalou no Cerro eles infiltraram criminosos que estão lá ameaçando lideranças quilombolas e tem vídeo uma das lideranças quilombolas esteve aqui e prestou depoimento nessa casa falando que foi ameaçado de morte eu vi a mãe dessa liderança chorando e pedindo para o filho largar a luta porque ela não queria ver o filho morto eu vi ninguém me contou eu vi e eu acionei todos os órgãos integrantes do sistema de justiça o que foi feito nada e aí na primeira instância o juiz julgou em procedente o pedido desrespeitando decisão do tribunal o juiz de sete lagoas aí eu apresentei um recurso e aí assim eu tenho que mostrar o absurdo coloquei o recurso a decisão do juiz é tão absurda que o torna quase coloquei o adverbe quase cúmplice dos crimes da Kuklus Klan esse recurso hoje está no tribunal regional federal da sexta região eu só e aí o juiz oficiou o ministério público para que o ministério público me processasse por crime de calúnia contra ele quilombola se ameaçar de morte ser agredido tem vídeo de agressão tudo bem porque o povo preto desse país sempre foi tratado assim e o juiz é um representante das classes dominantes que acha que preto e pobre tem que ser tratado de um chicote aqui eu só faço uma retratação quando eu escrevi a apelação eu coloquei quase quase é um adverbe de proximidade é óbvio que não é crime quase está próximo aqui eu só faço uma retratação o juiz de Sete Lagos não é quase cúmplice ele é cúmplice eu quero dizer aqui quero dizer aqui que o juiz de Sete Lagos é cúmplice de todos os crimes de que são vítimas as lideranças quilombolas da comunidade queimadas e eu estou disposto a ser preso por falar essa verdade eu sou antes de tudo professor de direito a ciência lida com verdade e eu não posso mentir por medo de dizer a verdade eu inclusive até mandei fazer uma blusa porque eu vou na minha audiência com essa blusa já viu a blusa do Luiz Gama porque assim eu me inspiro no Luiz Gama Luiz Gama tem uma das frases mais famosas o escravo quando mata o seu senhor age sempre em legítima defesa eu construí uma frase que é assim todo juiz todo juiz informado dos crimes cometidos quando as lideranças quilombolas e não faz nada é cúmplice dos criminosos eu irei na minha audiência com essa blusa e eu estou disposto a assumir todas as consequências pelo simples fato de falar a verdade ou alguém aqui tem coragem de falar que isso não é verdade todo juiz não é ele não todo juiz que recebe provas de que lideranças quilombolas estão sendo ameaçadas de morte estão sendo agredidas físicas físico e moralmente estão sendo constrangidas e intimidadas e esse juiz cujo dever principal é proteger as pessoas é proteger os direitos das pessoas se esse juiz não faz nada ele é cúmplice dos criminosos e só para encerrar com Luiz Gama porque vai ser a epígrafe da minha você me permitiria permito claro eu vou suspender por um minuto para que vocês reflitam sobre estas palavras e em um minuto eu volto você termina com Luiz Gama e também gostaria de pedir que durante essa suspensão vocês pensassem se no dia desse julgamento nós vamos estar juntos e eu me disponho já ser o primeiro a acompanhar um minuto de suspensão por favor antes de mais nada nós pedimos a inclusão desse último depoimento como já havíamos feito o pedido para todos os demais em que pese a sua fala nos provoque muito sobre isto que está aí que não nos representa e que nos mata nós nos comprometemos com sua vida nós da luta e é nesse sentido que eu lhe devolvo a palavra para poder concluir com Luiz Gama é só para concluir e assim eu acho que todo mundo nós temos espelhos nós temos modelo o meu modelo de advogado é o Luiz Gama e aí eu vejo o Robson desesperado ali mas se vocês soubessem o que o Luiz Gama fez um homem negro cujo conhecimento do direito o fez primeiro se libertar da escravidão ilegal e depois libertar mais de 500 pessoas ilegalmente escravizadas o que Luiz Gama falava para os juízes do império eu sou a criança do jardim de infância perto do Luiz Gama olha o que Luiz Gama publicou porque a hipocrisia do Estado brasileiro é de longe a proibição do tráfico internacional de escravos existe entre nós desde 1831 e nunca foi cumprida tanto é que se tornou a lei para inglês ver e Luiz Gama apontava isso o tempo todo na sua atuação e aí Luiz Gama num artigo publicado no Correio Paulistano de 10 de novembro de 1871 ele diz o seguinte e é isso que me move se algum dia porém os respeitáveis juízes do Brasil esquecidos do respeito que devem a lei e dos imprescindíveis deveres que contraíram perante a moral e a nação corrompidos pela venalidade ou pela ação deletéria do poder abandonando a causa sacrossanta do direito e por uma inexplicável aberração faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem a escravidão indébita eu por minha própria conta sem impetrar o auxílio de pessoa alguma e sob minha única responsabilidade aconselharei e promoverei não a insurreição que é um crime mas a resistência que é uma virtude cívica como sanção necessária para pôr preceito aos salteadores fildalgos aos contrabandistas impuros aos juízes prevaricadores e aos falsos impúdicos detentores essa vai ser a epígrafe da minha defesa que farei no espírito de Luiz Gama que vive em cada um dos advogados que nunca se curvaram ao estado criminoso que existe no Brasil muito obrigado aqui eles se comprometem com essa mesma luta que fiquem de pé você não está sozinho nós vamos ouvir rapidamente e ouviram portanto tem também aqui responsabilidades institucionais tanto Wagner quanto também aqui o nosso Jonas para que possam também aqui contribuir e claro que a fala deles também já vai nos direcionando aqui para o fechamento da audiência que ainda terá alguma contribuição de outras falas que estão escritas Wagner representando a OAB de Minas Gerais bom dia bom dia para todos bom dia a minha admiração do deputado Leleco Pimentel antecede porque é dos tempos da militância de juventude e então eu queria agradecer o convite para estar presente aqui hoje e fazer um um breve histórico desse meu contexto atual em 2022 o doutor Sérgio Leonardo Lopes assumiu a presidência da ordem dos advogados do Brasil em Minas Gerais e com o lema inovar incluir e avançar ninguém aqui é inocente dentro do espaço da ordem dos advogados do Brasil nós temos os 70 advogados que a senhora Simone falou e nós que estamos também cavando um espaço lá criando uma trincheira para que a ordem também pelo menos às vezes consiga se pronunciar de forma favorável aos populares como nós dentro desse espírito foi criado nesse mandato da ordem dos advogados uma diretoria de inclusão uma comissão específica para a advocacia popular provavelmente a primeira nos quadros da ordem dos advogados no Brasil inteiro e foi garantido que se colocasse na diretoria da comissão de direitos humanos da seccional que abarca todo o estado um grupo no caso a doutora Cristina eu e a doutora Pâmela para garantir que a comissão de direitos humanos conseguisse fazer com muita destreza essa comunicação entre a ordem e os movimentos populares um dos primeiros movimentos que nós fizemos na ordem dos advogados quando assumimos a diretoria da comissão foi sentar com o doutor Sérgio Leonardo do presidente falar um pouco sobre as nossas pretensões no exercício da função e nessa reunião nós colocamos para falar com o presidente o senhor Rafael Salles Pimenta irmão do Gabriel Salles Pimenta que foi morto em 1982 em Marabá no Pará por causa das lutas que estava desenvolvendo naquela localidade em favor de comunidades e dos movimentos sem terra e que somente agora em 2022 40 anos depois porque ele foi morto nessa luta o processo foi negligenciado as pessoas não foram condenadas não houve foi negado indenização pela justiça brasileira a família e depois no frigir dos ovos a CPT e a família procuraram os órgãos internacionais bem mencionado aqui pelo professor Matheus e a corte interamericana a comissão interamericana de direitos humanos encaminhou o procedimento para a corte interamericana e agora 40 anos depois em 2022 houve uma condenação da república federativa do Brasil de que deveria não só promover as reparações a família mas adotar providências de não repetição desse tipo de negligência do poder judiciário em relação aos defensores de direitos humanos no país algumas coisas estão sendo encaminhadas ainda no cumprimento da decisão da corte mas é bastante difícil a implementação disso porque querendo ou não agora a execução da determinação da corte da mesma forma que interna corpores na UAB nós fazemos também a luta de classes da mesma forma que na sociedade como um todo nós fazemos a luta de classes na época de março quando você olhava uma fábrica você sabia claramente quem era o dono e o patrão e quem era o empregado então você tinha uma clareza do que era chamado de proletariado hoje isso está mais diluído na sociedade brasileira e muitas vezes em função de ocorrências como essa que a mineração promove é que muitas vezes a pessoa se identifica como na classe do proletariado porque às vezes estava lá também na classe da naquele patamar da chamada classe média almejando um alçar um determinado degrau de uma outra posição na sociedade e quando acontece um evento desse todo mundo se reconhece como parte explorada pelo capital então é importante que a gente comece também a ter esse entendimento de que o capital ele se transformou e é preciso nós entendermos que qualquer que seja a nossa posição na sociedade é preciso fazer um processo de identificação de onde nós estamos e qual é a luta que devemos travar falando ainda sobre a ordem um dos primeiros a primeira visita de campo que eu e doutora Cristina fizemos quando estávamos na comissão seccional foi no município de Raposos depois que teve uma enchente e rejeitos de mineração que estavam no fundo do Rio das Velhas subiram com a água e devastaram a margem do Rio das Velhas naquela cidade nós vimos casas lá em que a pessoa saiu porque a água chegou e depois não pôde voltar porque o barro não saiu e depois ainda nesse espírito dos atingidos uma comunidade que estava sem voz com a equipe que fazia a intercomunicação entre a Vale e os levantamentos necessários para poder dimensionar a suposta indenização que seria paga a comunidade de Fortuna de Minas não estava conseguindo entabular o diálogo com essa equipe interdisciplinar tinha questões que precisavam ser discutidas porque eles faziam determinados critérios de inclusão e avaliação no processo reparatório mais imediato e às vezes por questão de um poço por exemplo que estava 50 metros fora daquele mar aí aquele poço não era aquela propriedade não era incorporada então essa discussão também a comissão foi chamada para ir fizemos duas ou três reuniões com essa comissão conseguimos ampliar um pouco então esse trabalho de sair de dentro do espaço institucional ir a campo entabular diálogos criar a possibilidade de comunicações a gente tem feito com o amparo do presidente Sérgio Leonardo e conseguido mesmo fazer pelo menos a criação do espaço de diálogo em algumas atividades que temos desenvolvido não é fácil porque o tempo todo o trabalho desenvolvido dentro da ordem dos advogados ele é um trabalho que primeiro ele passa pela construção de uma de uma manutenção dessa trincheira que foi criada no espaço da ordem nós estamos lá agora também num processo eleitoral da própria ordem dos advogados coincidindo com o processo eleitoral externo tudo são dinâmicas com as quais nós temos que lidar para poder desenvolver as atividades mas os depoimentos foram ouvidos aqui eu acredito que vamos receber lá as cópias taquigráficas vamos encaminhar ao presidente da UAB com certeza essas pautas vão ser colocadas também para discussão no conselho da ordem dos advogados e a comissão de direitos humanos da seleccional também vai estar buscando alguns contatos entabulando algumas conversações para ver como podemos atuar e cooperar nessas lutas que vão sendo travadas no início desse ano ainda nesse processo de tentativa de avanço e criação de trincheiras no espaço institucional da ordem foi formalizada e constituída a docentésima vigésima segunda subsessão da ordem dos advogados que equivale à subsessão do barro preto e aí no momento em que foi criada à subsessão foi instituída foi estruturada com uma sede no barro preto e tudo mais o presidente da subsessão o presidente Cândido me convidou e eu aceitei a ser o presidente da comissão de direitos humanos na subsessão e é nesse mundo que nós temos começado agora num trabalho da comissão de ir a campo no entorno do barro preto criar o diálogo com as populações vulnerabilizadas para depois trazer isso para dentro da subsessão e a ordem conseguir desenvolver os seus trabalhos com mais essa trincheira criada para poder nós garantirmos que quem quer que venha a assumir e dar sequência na gestão da ordem dos advogados tenha esse olhar e esse ouvido para as comunidades vulnerabilizadas e aqui eu estou emprestando meus ouvidos em nome da ordem dos advogados as falas vulnerabilizadas que aqui chegaram para com solidariedade de braços dados caminhar junto com vocês eu não sou muito tranquilo para fazer aqueles finais mágicos mas eu quando era estudante eu fiz estágio com um professor da universidade católica chamado Fábio Alves dos Santos é o nosso mestre e fui estagiário com ele quase quatro anos cheguei a trabalhar no escritório dele na rua Goitacazes e o professor Fábio ele tinha umas chamadas assim que eram muito interessantes ele marcou muito o meu modo de trabalhar depois que eu fiz o estágio com ele e invocando agora que ele é um ancestral e alguns aqui mencionaram a questão da ancestralidade tem um ano que eu tenho trabalhado a minha perspectiva religiosa também na perspectiva da ancestralidade eu queria convocar esse espírito foi muito bem retratado aqui pelo professor Matheus fiquei bem admirado e convocar o espírito do professor Fábio para essas lutas que nós vamos trabalhar aqui hoje agora Fábio Alves dos Santos presente presente se me permite acho que devia convocar o espírito para que esteja presente nessa audiência e a OAB devia baixar esse espírito inteiro lá você podia até nos dizer que dia que vai ser essa audiência já assumi o compromisso aqui com o professor Matheus vocês que não dão jeito para ver não de proteger o companheiro porque a coisa é desse nível aí nós vamos também com a voz do Jonas Vaz Leandro Leal servidor da coordenadoria da região metropolitana inclusão de mobilização sociais do Ministério Público de Minas Gerais com a palavra boa tarde a todos todas gostaria primeiramente de cumprimentar e agradecer o convite na pessoa do deputado Leleco na sequência saudar também na pessoa do cacique Carlos do cacique Sucupira todos os integrantes aqui presentes dos povos originários que com a sua força com a sua luta com seus ritos com seus encantados impedem a devastação total dessa terra desde que a invasão europeia aportou nas terras brasileiras nas terras brasileiras e nas palavras do Davi Kopenawa impedem que o céu desabe sobre as nossas cabeças gostaria também de saudar na figura da Simone os nossos ancestrais quilombolas que dão que dão a cada dia e a todo momento lições historicamente para a gente de resistência de luta e de bravura diante de todo esse sistema que é opressor e que insiste em destruir mais do que construir acho que minha fala vai ser breve primeiramente agradecer para o Ministério Público é muito importante esse momento de escuta desses relatos muitos deles a gente já tem conhecimento em alguma medida por atuar em diversos desses casos a gente acompanha o caso das pessoas atingidas na bacia do Paraupeba a gente acompanha por meio da CIMUS os casos das pessoas atingidas na bacia do Rio Doce trabalhamos também em diálogo constante com a comunidade quilombola de queimadas na garantia do direito à consulta prévia livre e informada então por onde chegam essas demandas para a gente e que nos legitimam a atuar por meio da coordenadoria de inclusão e mobilização sociais eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante da minha fala aqui no sentido de promover esse acesso à justiça a CIMUS o CAUCIMUS houve uma mudança de nome recente é uma coordenadoria um órgão especializado é um centro de apoio operacional melhor dizendo do Ministério Público que atua em apoio aos promotores de justiça o Ministério Público tem como um dos seus princípios estruturantes o princípio da independência funcional que espelha em alguma medida o princípio do juiz natural em que na jurisdição do promotor é só ele que tem a atribuição de dizer se vai atuar ou não em determinado caso portanto para que esses casos cheguem até nós esses casos de violação os diversos que foram relatados aqui é muito importante que vocês compreendam esse caminho tem que passar institucionalmente pelo promotor de justiça natural promotor da comarca então a gente está à disposição dos promotores se provocado se solicitado nosso apoio para atuar nos casos aqui relatados assim como a gente atua em diversos outros casos e é isso acho que agradecer e trazer esse caminho institucional para atuação e fortalecimento das parcerias lembrando que a gente tem também mecanismos internos de controle foram relatadas situações aqui em que o Ministério Público não agiu a contento então nesses casos para além da insistência eu acho que como esqueci seu nome de Jaume do Zaranan Caboclo bem disse é a luta que dá esperança então é necessário muitas vezes persistir nessa luta para que as coisas venham mas caso esses pedidos de apoio pedido de apuração não sejam atendidos a contento existem os mecanismos de controle institucionais por exemplo a ouvidoria do Ministério Público 127 você pode ligar para o 127 ou fazer alguma denúncia ou reclamação via ouvidoria também que é um outro canal caso o acesso direto à promotoria não surta os efeitos desejados e necessários não mais agradecer novamente os relatos desculpar também pelas as limitações institucionais e passar a palavra ao deputado Leleco muito obrigado veja eu perguntei no início se eu era merecedor de palma você se lembra minha memória é boa nós notamos um ser humano profundamente sensível às questões em que pese os limites que nós devemos lutar para que não aconteçam no Ministério Público se o Ministério Público é uma conquista do povo a gente tem que fazer valer para entender se é de fato eu teci as críticas objetivas ao procurador geral do estado a quem nós recorremos e dizemos o tempo todo que mude o jeito então a gente não não trouxe a você aqui a nossa avaliação mas a Simone quer falar um minuto e a gente está terminando eu vou ser bem rápida é é para o Jonas é eu vou aproveitar o espaço para que você leve o recado da comunidade quilombola de Gesteira alguns representantes estão ali comigo é dizer quando você fala da CIMOS infelizmente nós da comunidade de Gesteira não temos o que elogiar a CIMOS dizer que uma pessoa responsável que vai no território que vai negociar ele não pode chegar no território agora eu não estou falando só pela comunidade quilombola de Gesteira eu estou falando em nome de outras comunidades também um representante ele não pode chegar no território e dizer para os atingidos cavalo arriado só passa uma vez se você não montar vocês vão perder e não é assim nós que estamos no território lutando resistindo por séculos nós sabemos domar cavalo bravo nós não precisamos de montar nele arriado então deixar o recado da comunidade quilombola de Gesteira é porque quando era que estava se tratando do acordo de Gesteira todos sabiam que nós éramos comunidade quilombola você sabe assim tem antropólogos tem vários estudiosos várias pessoas com canudo mas em nenhum momento nós fomos tratados como comunidade quilombola e dentro do processo nosso do acordo tinha lá uma multa prevista caso a fundação renova não cumprisse aquilo que foi acordado no ano passado passou-se um ano ela não cumpriu o que era para ser cumprido e hoje a CIMOS se coloca como defensora das mineradoras a comunidade está cobrando que a multa seja aplicada e a CIMOS diz que a fundação renova e que as mineradoras não podem e não devem ser multadas então que você leve o nosso recado muito em breve a comunidade quilombola de Gesteira ocupará o Ministério Público nós vamos fazer acontecer porque nós somos povos de luta nós estamos organizados no território e o mesmo representante que esteve no território dizendo que a gente deveria aceitar quando nós apresentamos a proposta de valor porque a comunidade apresentou a proposta de valor que nós queríamos negociar com a fundação renova esse mesmo representante disse se vocês colocar essa proposta na mesa eu não levo eu não levo esse valor a gente teve que aceitar o valor que foi imposto por esse servidor então assim peço desculpa pela sua pessoa mas eu tenho que passar o recado para você muito em breve ocuparemos o MP e queremos que as coisas aconteçam fez bem Simone eu eu tenho aqui um bom problema para nós a gente conseguiu captar parte do que aqui discutimos em requerimentos outros tantos nós vamos nós vamos poder aqui rapidamente tem duas falas que se inscreveram a gente pede que seja no tempo de três minutos e para a gente ler os requerimentos que vão também ser aprovados mas questões muito graves sérias passaram por esta sala foram televisionadas está aberto para todos nossa não é uma preocupação não a nossa solidariedade não pode ser em oração ela vai ter que ser na ação e é por isso que na prática a gente vai ter que transformar muita coisa aqui por esta razão nós vamos a Simone eu concedi aqui a fala quem sou eu porque a gente é que se concede só com essas formalidades aqui mas eu vou pedir rapidamente então que possam utilizar a fala o Robs Oliveira Barbosa que tem um vídeo e o Romulo Bonis os dois estavam inscritos o Romulo é da comissão dos atingidos de Barra Longa e o Robson que é produtor cultural posso? vem para cá também que a gente teve esse cuidado com todos está bem? aqui tem obrigado o Frei Rodrigo já está na mesa de novo para ajudar os encaminhamentos finais conosco com a palavra eu primeiro bom boa tarde a todos e todas e todes eu me chamo Robson Oliveira sou morador do distrito de piedade do Paropeba no município de Brumadinho eu vim trazer algumas observações importantes eu até agradeço muito a casa por ter disponibilizado do tempo para que eu pudesse compartilhar com vocês uma denúncia que a gente já vem trazendo isso a público há bom tempo inclusive Fernanda Perdigão que já teve em outros espaços também doutor Mateus inclusive outras pessoas que acontecem dentro do nosso território que tem mais de 400 anos a igreja de piedade do Paropeba que tem mais de 300 anos que era para ser considerado a capital de Minas Gerais hoje segue sendo destruída por ambas as mineradoras Valoreque e Vale inúmeras violações de direitos em coloio com a prefeitura exatamente seguindo do poder público mas antes de mais nada eu gostaria só de sintetizar eu serei breve falar um pouquinho sobre mim desde moleque desde criança a barragem chegou em 94 eu sou de 90 e há cerca dos meus 5 anos quando eu adentrei a escola municipal Padre Xisto essa mesmo que contém hoje 200 cerca de 250 crianças na área de autossalvamento eu fui colocado eu sempre ouvia pelos funcionários que trabalhavam na mineradora Valoreque e também na antiga Ferros de que havia uma trinca na barragem e em qualquer momento nós iríamos ser suterrado pela lama isso desde os meus 5 anos de idade eu ouço isso eu sou de Brumadinho como vocês sabem 2000 e eu assim vivenciando isso diariamente eu queria trazer para vocês um vídeo que é um teste de sirene na verdade um treinamento que é feito com as escolas Padre Xisto que vai dar para vocês entenderem o quão omisso o Ministério Público o Poder Judiciário e também a Defensoria Pública tem se feito omissa quando nós levamos um vídeo como esse para vocês entenderem como é a forma de treinamento que é feito com as crianças vocês podem soltar o vídeo por gentileza e se atentem a legenda por favor e se atentem E aí, eu voltei, seu menino, enquanto ele continua nessa malviação, vai fugir do simulado, ele tá aqui, cabelo lá atrás. E aí, eu passei, eu passei, vai correndo. E aí, exatamente, gente. E aí, eu aceito, você é uma Randomidade. E aí não tem pleco, você sai, mas tem. Traz um ensaio. Esse assaltamento não vai sentir se aboce, não vai sentir se aboce, eu vou acontecer depois. Então, eu tive que compartilhar, esse é um simulado feito pela Vale, a mesma que matou 272 pessoas, a mesma que violou, matou companheiros, amigos em Marianas. Em 2019, 2021, assim como tantas outras barragens que já se rompeu, se rompe um pedaço de mim, se rompe uma parte de cada um de nós que estamos na luta. Sou defensor de direitos humanos, acompanhado pelo programa de proteção, em função das inúmeras violências que eu sofro dentro do território onde eu pertenço. Isso por exercer um direito simples, a manifestação de denunciar aquilo que o poder executivo, legislativo do Estado, deveria garantir a todos nós. E eu acho que é necessário discutirmos dentro dessa audiência, assim como foi discutido desde o início, as violências moral, mental, física, nos territórios minerados. É necessário a gente compreender como essas áreas mineradas sofrem com o descaso e o sucateamento de políticas públicas. Por que toda a área onde ela é minerada é sucateada? Ela não tem atendimento mínimo, sendo que ali é explorada a área onde esse recurso vai para fora. Aquela área é propositalmente para que retirem as comunidades. É uma forma de você tirar a comunidade dali de dentro com as inúmeras violências. O acionamento da polícia militar, que nunca vem no território quando a gente solicita, é absurdo, nem sequer para fazer fiscalização rotineira dentro dessas áreas. Mas, quando tem um seminário, todo mundo aqui sabe, quando tem um seminário, uma reunião da mineração, ou até mesmo um simulado, a polícia militar está fortemente armada. Para quê? Intimidar nós? Nós, defensores de direitos? Ao ouvir de um promotor em um seminário de meio ambiente, onde foi discutido junto com a FIENG. E o promotor teve a audácia de dizer que, para calar a boca das pessoas que lutam pelos interesses comunitários, tem que se injetar dinheiro na comunidade. Exatamente. Das lideranças têm que se injetar dinheiro em cima da... Para calar. O que mais me assusta diante disso é esse armamento que a polícia militar vai, para poder intimidar a gente, é a fragmentação das áreas atingidas. Quem definiu quem é mais atingido? Quem definiu quem é atingido ou quem não é atingido? Atingido é aquele que se sente atingido. Quem define é aquele que se sentiu violado. É ele que tem o direito de reivindicar o seu próprio direito. Não é Ministério Público, não é acordo judicial firmado. E eu deixei aqui bem citado, acho que uma das maiores violências que a gente tem dentro do território é quando se fecha um acordo, como é esse feito, o acordo judicial de Brumadinho, não se tem a participação popular onde o Ministério Público, onde a Defensoria Pública, onde o Estado sequer pisa na área, conhece a área, e fecha um acordo, de acordo com os danos, que se entende que é o meu dano, que é o dano da minha comunidade, que é o dano do meu município. É inacreditável. Pergunta para ver, dos promotores que assinaram, quantas vezes foi em Mariana, quantas vezes foi em Raposa, que, inclusive, foi o mesmo modelo de acordo feito com o de Brumadinho. Era não repetição do crime. O acordo judicial firmado em Macacos é o mesmo modelo de acordo que foi feito, sem a participação popular, com uma estrutura de assessoria técnica que mal se compreende qual é o direito a essa regulamentação, que ainda está sendo discutida, sem a nossa participação no direito a uma assessoria técnica que a gente nem compreende, que tira o técnico e tira ali a independência dela. Ela é só uma assessoria, uma mobilizadora social. Sei que estou me alongando, mas vou finalizar rapidamente, que é a criminalização das pessoas atingidas. É absurdo. O que o Matheus trouxe é, porque nós que nos manifestamos, nós temos o direito a denunciar tudo isso que está ocorrendo. Eu sou criminal... Eu sou... É movida uma ação judicial contra mim por defender os direitos da minha comunidade, de garantir com que outras barragens não se rompam. É o meu direito. É o meu direito a existir dentro daquele território. Mas a mineração tem o mesmo direito de ir lá e me processar, me criminalizar, por estar sendo verdadeiro, não omisso, estar sendo capacitado, inclusive, por próprios advogados, advogados populares, que estão ali, e técnicos, porque nós temos os estudos, ninguém sai chutando, tirando o seu dia para ficar com lorota em poder judiciário. Isso cansa a gente. Isso para nós é extremamente cansativo. é revitimização todos os dias. Todos os dias nós temos que chegar e falar, sou assim, 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 minha comunidade sofre, sabe o que é isso? Repetir isso diariamente. É cansativo. E aí dizer que, quando a gente promove essas ações, o poder judiciário senta a bunda, com todo respeito, mas senta a bunda em cima dos processos. Mas, quando a mineradora processa um atingido, na mesma hora, o processo cai... É rápido. É rápido a sentença para o atingido. E aí, se o atingido não for fazer a... Se ele não garantir o que a mineradora quer como interesse, esse atingido vai ser criminalizado preso. Preso. Para finalizar, eu achei muito engraçado o da OAB, e, assim, eu fico muito indignado, e estou sorrindo, porque é de indignação. Eu não costumo, deputado Leleco, não costumo falar em audiência, costumo guardar muito para mim. E isso que vocês estão vendo é um acúmulo de ansiedade, de medicação, que hoje eu vivo, de psicólogo, praticamente, que estou fazendo terapia três vezes por semana, por conta de espaços participativos, onde eu sou atacado por ser pardo, homossexual, umbandista, e ser totalmente contra o que é estalado pelo próprio poder público dentro do território. Aqueles mesmos que nós elegem, que defendemos os interesses, que é até o propósito de dizer para todo mundo que está aqui presente, estou até vendo ali, vocês que vão votar, lembrem disso. Não se esqueçam, gente, isso é muito sério. O compromisso do poder legislativo executivo tem que ser com o povo. Quem elege é o povo, não é a mineração. Para que está defendendo o direito da mineração? A ampliação da exploração da mineração, os estudos de Lavras sendo feitos, tudo sendo feito, não há cortinas fechadas, com o conluio do poder público, executivo, legislativo, tanto na esfera municipal, quanto federal, quanto estadual. O que diga Zema, o que diga Zema de fazer reunião com o prefeito a portas escondidas, que todo mundo sabe. Aquele mesmo acordo judicial de Brumadinho, antes de ser firmado, lembra? Que teve uma reunião com os 21 prefeitos da bacia do Paropeba. Engraçado, não é? Mas, só para finalizar, é lembrar que os escritórios de advocacia, que estão cobrando cerca de 30% a 50% nos acordos judiciais para as pessoas atingidas, a OAB permitindo esse tipo de conduta, os advogados cobraram o valor tão alto para ações. E eu estou dizendo isso porque eu fui vítima de um escritório que sequer prestou apoio. Ele simplesmente desapareceu com o meu processo, eu nem fiquei sabendo que o meu processo havia sido judicializado. Não houve. Não houve. Eu tive que correr atrás. E aí agradecer, ao mesmo tempo, porque a OAB parece que desconhece o que está acontecendo, porque são inúmeras denúncias no Conselho de Ética. Inúmeras, tanto na bacia do Rio Doce quanto na bacia do Paropeba, estão cientes disso. E, só para finalizar, dizer para vocês que eu deixo aí toda a minha solidariedade. Ah, sim, o licenciamento. Perfeito. Então, aqui, só para finalizar, é importante a gente lembrar também que os licenciamentos também foram concedidos, o Estado, que tem a responsabilidade imensa, que deveria garantir ali uma fiscalização mais rígida e tal, tirou o seu corpo de fora e jogou nas mãos do município a responsabilidade dos licenciamentos ambientais. Por que, senhor Zema? Responda para a gente. Qual é o motivo? O senhor não quer... O senhor está com medo de que outra barragem se rompa e o seu compromisso, que era o Acordo Judicial de Crime, não repetição aconteça? Porque foi isso nos podcasts que o senhor faz, nas entrevistas que o senhor faz, é isso que o senhor faz. Mas é dizer que isso é absurdo, isso é uma violência também, que normalmente a gente não tem participação. Eu acho que é isso. Gostaria de me alongar muito, eu sei que tem inúmeras outras coisas. Peço desculpa por ter alongado, deputado Leleco, agradeço a todos e todas que estão aqui presentes, me solidarizar, prestar solidariedade a cada um de vocês, irmãos e irmãs de guerra. Não estamos sozinhos mais do que nunca. É o momento de nos fortalecermos. É um estar pela luta do outro. Essa fragmentação só beneficia os mineradores e o próprio Estado, que está aí sendo recompensado pela ganância das mineradoras e dos grandes empreendimentos. É isso. Obrigado, turma. Obrigado. Romulo Bones, da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Bom dia, boa tarde já, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes aqui. Meu nome é Romulo Bones, eu sou da comunidade quilombola e ribeirinha, da Volta da Capela, em Barra Longa, uma comunidade que também foi atingida, assim como a Simone, nossa companheira de luta, também a Laura, nossa companheira de luta, esplanou. Barra Longa é uma cidade que está invisibilizada no processo. Muito se fala em relação à Mariana, em relação ao rompimento da bacia do doce. E Barra Longa vive situações, acho que inacreditáveis mesmo. Inicialmente, a própria... A Vale, igual muitos colegas aqui, muitos companheiros de luta, na verdade, esplanaram aqui mais cedo, a perseguição com os povos e comunidades tradicionais nos territórios. E, além disso, agora, a tentativa de criminalização dos atingidos, que já estão esperando há quase nove anos, desde o rompimento, e não têm uma solução. Estão cansados, estão sofrendo na pele, passando diariamente, perdendo seus entes queridos, por contaminação, por metais pesados, adoecendo mentalmente, fisicamente. Então, o que a gente passa na pele para ter pessoas que não sabem da nossa realidade? Muitas das vezes, o poder executivo, também as instituições de justiça, que nem sequer vai ao território para saber da nossa realidade, decidindo por nós, nos silenciando, isso é muito grave. Isso é muito grave. Lá, na minha comunidade mesmo, tem um campo onde o rejeito, ele foi, assim, teve cerca de quatro metros de altura de rejeito nesse campo, ao redor das casas também, em Barra Longa. É uma situação assim, qualquer pesquisa aí na internet que vocês fizerem no YouTube, vocês vão ver o que foi Barra Longa, por exemplo, assim como as demais outras localidades. Mas, assim, uma cidade invisibilizada, esse campo vai ser construído, reconstruído, por cima do rejeito. E a população, ela se indigna com isso. E ela não tem esse direito, porque o poder público, ele é superior, ele fecha o acordo, as mineradoras não tratam, não ouvem, querem silenciar os atingidos. Os moradores lá, nossos companheiros, fizeram manifestações, manifestações pacíficas. Essas manifestações, simplesmente, a Fundação Renova está ajuizando, ajuizou, na verdade, processo, ainda no âmbito cível, mas nada impede, já houve aditamento na inicial, dentro do processo, pedindo também a criminalização no âmbito criminal desses atingidos. Então, isso é muito grave. E, ainda assim, eu me solidarizo com a fala de muitos aqui. Não somos tratados enquanto comunidades e povos tradicionais, somos apagados, não temos voz, e ainda estamos, enquanto eu, antes de tudo, assim como a Laura, que a Laura também é uma atingida de Barra Longa, que teve sua vida totalmente destruída, assim como eu. Então, nós que estudamos após esse crime, fizemos direito, nos formamos, hoje somos advogados, mas, antes de tudo, nós somos atingidos. E aí, nós estamos tendo problema, eu vi aqui a fala do representante da OAB, estamos sendo perseguidos, sofrendo retaliação, tentando nos silenciar, a nossa fala enquanto atingidos. Nós estamos ocupando os espaços, não enquanto advogados, enquanto atingidos. e isso é um direito nosso que está sendo cerceado. Então, assim, é muito grave isso. E, assim, fazemos, a Laura está aqui, foi confundida com uma outra pessoa em uma reunião, como se fosse prestadora da Fundação Renova, isso é muito grave. Então, assim, aí falou que ela estava agindo, fora, é uma pessoa que, assim, eu tenho uma admiração, porque atua com ética, com transparência, com verdade, e aí ser totalmente atacada pelas mineradoras em uma reunião, falando que ela estava lá, que ela era impedida de estar porque ela prestava serviço para a Fundação Renova, coisa que não acontece. É uma outra Laura, é uma outra pessoa que também é residente em Barra Longa. Então, assim, querem nos tirar dos espaços, argumentando que somos advogados, mas, antes de sermos advogados, nós somos atingidos e nenhum espaço a gente ocupa visando... Como que eu posso dizer? Oi? Isso. A gente não quer ali... Eles falam que há conflito de interesse, arrumam um tanto de desculpas, mas, assim, na tentativa de nos silenciar mesmo. E isso é inadmissível. Simone explanou-lhe muito bem a comunidade quilombola de Gesteira também vem sofrendo, assim como as demais comunidades, tanto da Bacia do Paraopebo quanto da Bacia do Rio Doce, vem sofrendo essa repressão, sendo processadas, sendo criminalizadas e não tendo direito a voz, não participando, inclusive, de uma repactuação que vai trazer inúmeros prejuízos e nem sequer participação. Nós não estamos nas mesas. As instituições de justiça não comparecem ao território para nos ouvir, para ver como é a nossa realidade. E ainda estamos sendo impedidos de participar dos espaços e falar enquanto atingido. Então, isso é muito grave. Agradeço a oportunidade. Não vou me estender mais, não. Era esse o recado. Obrigado. Está bem. Nós vamos cumprindo quase quatro horas de audiência pública. A ideia era essa mesmo, não é, Frei Rodrigo? não para prejudicar a segurança alimentar. Se alguém quiser me convidar, eu aceito. Mas é para nós termos esta... Como é que fala de riqueza diante de tanta tristeza? Então, nós promovemos aqui... O problema é esse. Eu fui abrir lá para a Simone. Agora, quem sou eu para ser injusto com você? Diga aí. Mas aí nós te pedimos que seja a sua... Eu já cheguei para o Ministério Público várias vezes e relatei a situação da minha comunidade. Porque, quando o governador Romeu Zema fez esse acordo absurdo que só serviu para duas pessoas, para ele e para a mineração, ele não levou em consideração o que a reparação ia causar nos territórios. Então, quando eu chego para o Ministério Público e pergunto quem é que pode fazer alguma coisa pelo que está acontecendo com a minha comunidade em outras adjacências pela reparação, eles falam que nós não estamos em um acordo. Aí eu vou lá e falo com a promotora o que eu posso fazer. Ela fala que não sabe o que eu posso fazer. Então, deputado Leleco, eu gostaria de saber se nós não podemos tentar pedir ao Ministério Público que faça algum requerimento, algum TAC, para que as pessoas que foram atingidas pelas reparações, porque as reparações, todas essas voltadas para a Vale, nenhuma reparação é voltada para o atingido, o Rodoanel é para descoar minério, a Ponte do Melo Franco é para passar minério, porque as mineradoras estão acima da estação de tratamento de água. E o seguinte, verifique a estação de tratamento de água, porque tem cinco anos que ela está tentando operar, nós não recebemos nada por isso, e a população também não vai receber água, porque ela é um lavador de minério. Estão tirando o ouro do rio. Com a sua sabedoria, nós tentamos registrar alguns requerimentos. Os que não forem contemplados, nós pedimos, rascunhe aí que nós vamos trabalhar. Eu vou mandar para você, Leleco, a ata da reunião entre eu, a Vale e a Copasa, e a perseguição do NSS, que me mandou trabalhar com as colunas todas arrebentadas. Nós ouvimos. E isso aí é o que acontece com quem denuncia. Obrigado. Também aqui uma sugestão da pesquisa do Polo de Cidadania, e a gente pede que o Ministério Público, que o Jonas, possa nos enviar. Brevemente, falarei dos requerimentos para a gente não ter que prorrogar, porque aqui é rito, e eu pedirei ao nosso Frei Rodrigo que possa, sucintamente, teve gente que fez esse grande exercício de colocar os ouvidos aqui para funcionar, a gente até teve saudade da voz, mas a gente agradece a todos também que assim contribuíram. O requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde o pedido de informações sobre a incidência da febre maculosa em territórios afetados pelos rompimentos das barragens de fundão com o arco de feijão em função da elevação da população de capivaras nessas localidades. Vocês viram? Alguém falou da capivara por bem, o outro já captou aqui da febre maculosa. Nós, aqui também, num requerimento que seja encaminhado a Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMAD, pedido providentes para que se averiguem as condições da barragem de rejeitos da Minas Serra Azul da mineradora Arcelor Mittal em Itatiaio Sul em vez que as milhares de toneladas de rejeitos tenham o potencial de destruir casas em parte da 381 Rodovia Fernão Dias, além de afetar a captação do reservatório de Rio Manso da Copasa responsável pelo abastecimento de um milhão e meio de pessoas na região metropolitana. Fala sua. Também que seja encaminhado ao secretário de Saúde Mariana a Secretaria Municipal de Barra Longa e a Secretaria Municipal de Ponte Nova a Secretaria Municipal de Santa Cruz do Escalvado e de Rio Doce o secretário Municipal de Brumadinho pedir informações sobre a ocorrência de febre maculosa nesses municípios toda a coelivação da população das capivaras com consequência do desequilíbrio ecológico promovido pelo rompimento das barragens de fundão. Agora fica o preço para as prefeituras. Aqui requerimento também que seja encaminhado a Comissão de Direitos Humanos da LMG pedir providências para que atuem para garantir a proteção a Valéria Antônia da Silva Carneiro Cláudia Márcia Gomes Saraiva Carlos José da Silva William Lima de Souza Djalma Ramalho Gonçalves Marino D'Ângelo Júnior Simone da Silva Laura de Freitas Aranha Falcão Matheus de Mendonça Gonçalves Leite Alexandre Gonçalves e Robson de Oliveira Barbosa convidados da 14ª reunião ordinária desta comissão que relataram casos de violação de direitos por parte das empresas mineradoras do município São Joaquim de Bicas Brumadinho Ouro Preto Mariana Conceição Matento Barra Longa Paracatu Vale de Citiõe e Norte de Minas Gerais Requer ainda Vamos acrescentar Faltou o cerro Vale de Citiõe Sim Para debater ainda pedimos que essas notas taquigráficas da 14ª reunião que teve por finalidade de debater em função de inúmeras denúncias de agressões ameaças e atentados aos altos índices de violação sofridas por atingidos e atingidas pelos empreendimentos de mineração do Estado para que sejam esclarecidos os fatos violentos em curso como que aconteceram em Bicas Brumadinho todos já citados Aqui também que seja caminhada a Prefeitura Municipal de Mariana a pedido de providência para que apresente uma previsão do seu planejamento orçamentário das ações de melhoria de mobilidade urbana saneamento básico que se dará na cobrança de IPTU e tarifa de água de esgoto no distrito de Bento Rodrigues Paracatu de Baixo e Águas Claras Marinho também nos pediu para a inclusão dos distritos Caminhada a Prefeitura de Barra Longa pedido de providência para que apresente a previsão do seu planejamento orçamentário das ações de melhoria de mobilidade urbana e saneamento da destinação dos resíduos sólidos no distrito de Gesteira Aqui a comissão a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais da Comissão de Direitos da UAB a Comissão Psicopal da Ecologia Integral de Mineração CNBB Leste 2 Associação de Familiares Vítimas do Desenvolvimento de Barragem Minas do Coca do Feijão Brumadinho Avabrum a Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais do Golo a Comunidade Indígena Arapuã Cakiacho Curucariri em Brumadinho a Comunidade Quilombola de Esteira no município de Barra Longas assentamentos pastorinhas de Brumadinho comunidades indígenas Pataxó e Pataxó no município de São Joaquim de Bicas e a Comunidade Indígena Aranã Caboclo no Vale do Jequitinhonha as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão que teve finalidade de debater em função de inúmeras denúncias de agressão ameaças e atentados e altos índices de violência sofrida por os atingidos nós estamos aqui apresentando os requerimentos ainda a Comando da Polícia Militar de Minas Gerais Servia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Ministério Público pedido de providência para que haja com agilidade no esclarecimento da morte de Marcos Vinícius Santos de 27 anos nós rendemos aqui o minuto de homenagem também a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência que sejam apurados e atendidos casos de contaminação de metais pesados devido à mineração quanto às crianças da Comunidade Quilombola Ribeirinha Indígena de Esteira localizada no município de Barra Longa Minas Gerais requerimento também seja que a minha Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que seja implementada uma política estadual de atendimento aos atingidos pelo rompimento de barragens no rejeito em Minas Gerais ela está em curso nós vimos também de autoria do deputado Lucas Lasmar nós vamos somar para ver as modificações necessárias a rede de igreja de mineração se debruçar também a Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre quais ações serão realizadas para garantir disponibilidade de água para o uso da população urbana e rural na região do Jequitinhonha uma vez que há relatos da falta de água em quantidade de qualidade suficiente para o uso humano e animal mas há grande disponibilidade de água para atividade e exploração mineral do lítio solicita-se ainda do envio das formações do volume de água utilizado mensalmente para atividade milenária na região em comparação com o volume utilizado pelo consumo humano também sua provocação a SEMAD pedido de providência para que se averiguem condições de barragem de rejeito na Minas Serra Azul da mineradora Serlau em Itatiaio Sul em vez que milhares de toneladas de rejeito potencial para destruir as casas a BR-381 por fim a Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que sejam apuradas com agilidade situações de violência políticas ocorridas no município de Mariana em decorrência da luta de direitos dos atingidos por barragem aqui estão qualificados também os dados assim como por fim pedimos a Fundação Oswaldo Cruz Fio Cruz no Rio de Janeiro pedido de providência que encaminhe a esta Comissão de Participação Popular a Comissão de Participação Popular de Ecologia Integral e Mineração da CNBB o relatório de pesquisa do projeto de saúde Brumadinho que avaliou as condições de vida, saúde e trabalho da população de Brumadinho notadamente quanto ao perfil da exposição de metais após o desastre causado pelo rompimento de barragem da mineradora Vale peço também que seja encaminhada a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aos cuidados do deputado federal Padre João que é membro titular esses dados da saúde nós vamos promover uma audiência pública em âmbito federal com a palavra Frei Rodrigo que é também autor como todos e todas e todes que aqui estão desta audiência pública em nome da Comissão Episcopal Regional de Ecologia Integral e Mineração da Regional Leste 2 do CNBB e da Rede Igrejas e Mineração Minas Gerais fica mais uma vez comprovada que a violência é inerente à mineração não existe mineração sem violência é um processo constante e com a conivência do Estado então em vista da nossa fala no início e o pedido que o deputado Leleco ao qual nós agradecemos tanto o compromisso e a abertura desta como presidente nessa audiência nós estamos entregando também um pedido de requerimento em relação a arquitetura de impunidade a violência das instituições do Estado às comunidades atingidas pela mineração em Minas Gerais entendendo que executivo legislativo sistema de justiça o judiciário e a justiça são responsáveis por essa violência na medida em que elas criaram uma arquitetura que possibilita tudo isso então portanto a nossa comissão juntamente com a Rede Igrejas e Mineração Comissão Pastoral da Terra Cáritas Brasileira Conselho Indigenista Missionário Conselho Pastoral dos Pescadores Comissão de Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana Serviço Interfranciscano de Justiça Paz e Ecologia Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce Instituto Padre Nelito Dornelas e Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade subscrevem essa denúncia a denúncia está relatada aqui requerem que seja aberto processo investigatório sobre a condução e construção dos acordos judiciais de reparação mediante estratégia baseada no sistema de governança de solução negociada e que seja encaminhada a denúncia formal para a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e para o Conselho Nacional de Justiça queríamos dizer ainda que tudo isso que está aqui e logicamente com as notas taquigráficas a Caritas está fazendo também uma síntese nós vamos encaminhar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e em Genebra aos relatores de resíduos tóxicos meio ambiente direitos humanos para que e de saúde para que a gente então possa ampliar em termos de denúncia fica claro que as comunidades atingidas elas estão vivas elas caminham e que nós esperamos nessa casa e acho que essa é uma questão importante não só a providência disso aqui mas que continue chamando todos esses setores na medida em que as comissões vão discutindo temas correlatos e também legislação nesse sentido muito obrigado Obrigado Fê Rodrigo Acrescento aqui que seja encaminhado também os vídeos aqui apresentados a todos estes que qualificamos e que se inclua as notas taquigráficas e vídeos a comissão externa Sex Mabru Mariana Ibrumadinho da Câmara aos relatores subrelatoria de barragem deputado Padre João e ao deputado Rogério Correia que coordena a Sex Mabru ao presidente da comissão especial da Assembleia deputado Ulisses Gomes também responsável e a CIP Rio Doce cuja coordenação presidente é a deputada Janete no Espírito Santo eu sou vice-presidente peço que também a gente se comprometa com os calendários de luta aqui apresentados e ao que me parece não só que a gente crie junto com a rede de igrejas de mineração e com as comissões uma propositura desses calendários para que a gente possa acompanhar e de fato colocar também os projetos de lei que foram aqui apostados e também foram sugeridos como o caso das mudanças climáticas o caso do projeto de lei em relação à saúde dos atingidos e atingidas e agora com mais essa questão da legislação em relação à violação de direitos que são de fato o conjunto desses depoimentos em relação às instituições de justiça para que a gente busque na na elaboração também que tem aqui você me citou onde é que ele está aqui do grupo da UFMG dos protocolos dentro do Polos para que a gente busque também junto à rede de igrejas de mineração e todos como é que nós vamos trabalhar aqui e também em âmbito federal para que a gente elabore de fato uma legislação que não permita às instituições de justiça com essa conivência que tem com o capital e com as mineradoras ações estratégicas contra a participação popular que é o estudo do grupo nós não tivemos aqui condições de exaurir todas as questões trabalhadas porque nós discutimos aqui diversas regiões desde o lítio que avança no alto no médio Jequitonha nós tivemos o problema no alto Jequitonha das denúncias graves de violação das comunidades quilombolas nós tivemos aqui a zona da mata porque aquela região de Barralonga e Acaiaca se inserem no conjunto da bacia do Rio Doce assim como Ouro Preto está nas duas bacias o Rio das Velhas que verte para o território é quase um vizinho siamês do Rio Paraupeba nascem a poucos quilômetros e vertem para o Rio São Francisco nós tivemos denúncia de piedade do Paraupeba que inclui a violação e aquele espancamento do Padre Cláudio nós inclusive estamos procurando uma reunião com Dom Valmor e nós entendemos que a rede igreja de mineração também precisa trazer esses casos de violência e que são notadamente colocados não só no âmbito da violação do direito também da pessoa em relação à religião mas também nos sacerdotes assim como disse o Padre Marcelo que também estão sofrendo ameaças o Padre Cláudio foi espancado por duas pessoas encapuzadas e nós infelizmente que denunciamos a utilização de recurso público onde a Prefeitura de Brumadinho colocou recurso para restauro daquela igreja e colocou na mão de quem está na Secretaria de Cultura que é dona da ONG e que não presta conta milhões já foram gastos e este 3 milhões de reais e agora tem um aporte mais de 4 milhões e a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro aliás a gente sabe mineração corrupção e poluição infelizmente andam juntas e Dom Luciano que a gente trouxe aqui também lembrava muita gente não é Padre Marcelo a corrupção é um bichinho pequenininho está aí no peito de cada um se a gente não trabalhar e não evitar ele toma conta do corpo inteiro com estas palavras a gente espera ter contribuído no debate que trouxe a violência e claro que a saúde foi um tema fundamentalmente aqui debatido que são hoje as ameaças que as mineradoras e os agentes da corrupção das mineradoras que entranharam pelo Estado pela política pela justiça aqui o Estado nós ouvimos também relatos que os poderes executivo legislativo e judiciário contaminados pela hipocrisia pela corrupção lamentavelmente e nós temos que lutar contra isso agradeço em nome da comissão de participação popular do bloco democracia e luta saibam que aqui nós não fizemos teatro e teatro é coisa boa não quero ofender os artistas mas eu quero ofender aqueles que acham que nós estamos aqui a fazer o que fazem maioria dos que foram eleitos com o poder do dinheiro muitos entram aqui para atrapalhar a vida do povo por isso que as eleições de 2024 dia 6 de outubro possam também ser uma contribuição nossa para que mude esse estado das coisas do jeito que está não dá é por isso que a gente agradece a cada um e cada um em especial ao Frei Rodrigo onde estivemos em visita em Uberlândia há poucos dias eu e Padre João e que junto com a Rede Igreja de Mineração trabalhou para que esta audiência ocorresse cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos boa tarde a todos agradeço